E agora? Vai deixar ela trabalhar? Vai! Ou não? Olha aí, ó. Vai deixar rolar ou vai atrapalhar o dedicano? Ó. Vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí, Marco? Olha aí, quem que apareceu aqui, ó. Pior que o cabelo dela no fundo verde, ela fica bem direitinho. Tá me escutando bem, cara? Escutou a música química? É a estagiária. Ah, senhor. Tá aqui. Muito boa. Cara, eu não acredito que você não tinha escutado essa música. Como é que pode? Como é que o Marco não escutou aquela música? Pera, filho. Vai, desce, desce, desce. Tá bom. Chega. Ai! Muito boa, cara. Eu escutei aquela música ali muito. Nossa, 96. Eu não sei qual foi o ano que tu fez a faculdade, mas... Muito boa. Legião é legião, né? É, justamente tem um curso, né? Ó, 92. Como é que tá, Marco? Como é que tá por aí? Tá em Curitiba? Dá uma boa noite aqui pra galera. Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Legião pra mim é indiscutível. Não tem o que discutir. No Bunker é ótimo. Tá, vamos já começar aqui. Tu conhecia o... O... Tuberma? Softwarezinho de exportar projetos em 3D. Talvez eu tenha falado em algum momento ano passado. Boa noite, Camila. Como é que tá? Cara, é muito louco. Porque aqui... Eu vejo aqui... Onde eu tô vendo a tela do meu computador. E até o chat. Ele aparece embaixo. Mas no... No... Streaming... Aparece em cima. Então fica um negócio meio estranho. Tem no curso do Mega Man. É verdade. É, no curso do Mega Man tem. Mas eu acho que eu nunca falei ao vivo. E bom, como vocês sabem, eu fiz a mentoria do Léo Nunes. Não sei nem se ele tá por aí ainda. E quando terminou a live da semana passada, a gente fez isso aqui, ó. Começar já aqui, à medida que a galera vai entrando aí. A gente vai fazendo. Porque se der tempo, ainda quero chamar o Matheus, convidar o Matheus pra ele trocar as ideias com a gente ali, tá? Tá com o chatzinho aí um pouco do lado, mas eu puxo pra cá. Olha só. Então aqui eu consigo tanto mexer no HDRI, ó. Isso quer dizer que o cliente também vai poder mexer. Então essa é a visualização que o cliente tem. Antigamente, antigamente, eu postava tudo no ArtStation. Ah... Mas o ArtStation agora não tá aceitando mais. Ele aceita, na realidade, mas ele quer que seja pró. Então, não sei se eu vou me lembrar da minha senha agora aqui pra entrar. Ah... Ah... Enfim. E... É... Eu consigo exportar daqui, direto agora pra o... Behance. Como você tá vendo aqui. É... Eu pego um código. E exporto. Tá vendo, Marcos? Eu exporto, consigo exportar ele direto pro meu Behance. E no Behance ali eu posso ter prints, eu posso ter... É... Render do Octane, de Cinema 4D, alguma coisa do próprio Photoshop. Photoshop e consigo aplicar aqui. Certo? Então, o... Eu vou minimizar isso aqui. A proposta que eu tenho aqui é... Eu vou fazer alguma coisa do Tic Tac. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mais ou menos aqui. Deixa eu abrir o projeto. É que eu já tinha feito aqui algumas coisas pra poder fazer a capa. Hum... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Tic Tac, texturas... Olha só. Eu pensei, Marcos, aqui... Você lembra daquelas fitas de durex antiga? Boa noite, Marconde Silva. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui. Já, já. Começar aqui, ó. Fazendo modelagem em 3D. No Cinema 4D. Abrir o V. Fazendo texturazinha no Photoshop. E depois a gente exporta pro portfólio lá no Toolbag. Tá bom? Então, o que foi que eu pensei aí, Marcos? Eu peguei essa foto aqui do Tic Tac e lembra daquelas suporte durex. Suporte durex. É esse suporte durex aqui. Eu tava viajando nas histórias, pensando em alguma coisa pra fazer de cara. Já pensou? Falo sim, Marcos. Falo sim. Falo sobre o mercado sim. À medida que a gente for modelando, tá? Eu já vou te dando uma ideia já, já, aqui. Eu vou só terminar o raciocínio aqui da ideia. Certo? Então, o que eu pensei? Poxa, imagina um negócio, um troço de chocolate que você pode ir puxando, assim, né? Claro que não dá pra fazer isso com o Kit Kat, que ele vai quebrar. Mas não, é uma ideia legal. Tá certo? Bom, falando um pouco sobre o mercado, Marcondes. Cara, eu já vou começar a modelar aqui, tá bom? Eu acho que dá pra ir modelando e trocando essa ideia, hein? Deixa eu só pegar o chat e botar mais pra cá pra não atrapalhar ninguém. Eu posso puxar mais pra cá, puxar mais pra cá. Tá bem visual pra vocês aí, né? A questão do mercado, isso eu posso falar, Marcondes? Você é de qual cidade? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque depende muito da região que você trabalha. Às vezes. Nem sempre, tá? Mas, em geral, é. Eu botei logo esse círculo aí, Marcondes. Só pra eu poder determinar aqui o tamanho do meu chocolate, tá? Na realidade, eu vou fazer primeiro o chocolate. Eu quero terminar isso aqui tudo hoje, então vamos ter que ser rápido. Márcio Alagoas. Marcondes, beleza. Márcio Alagoas, o que você tem que fazer? Quando a gente fala de packshot, a gente fala de anúncios pra agência, a primeira coisa que eu faria era saber quais são as agências que tem na minha cidade, certo? Qual é o tipo de cliente, supermercado, ou empresas com produtos que eu poderia atacar pra poder oferecer esse tipo de serviço. Se não, eu iria procurar ali na internet, óbvio, né? Eu acredito que você deva pensar também dessa forma. A partir daí, eu tô tentando ajustar a minha câmera aqui. A partir daí... My camera. Cara, é incrível. Eu não consigo ajustar tudo de uma vez. A partir daí, você começa a pensar no tipo de serviço. Como é que eu posso dizer, ser mais claro, Marcondes, assim? Poxa, o que é que eu posso oferecer pras empresas que eu já poderia dar ali uma produzida e eles verem depois, entendeu? Eu fiz isso aqui em Fortaleza, depois, quando eu fui trabalhar fora, eu via a maior necessidade do meu mercado, era o mercado de celular, o mercado de supermercado, e dali, criava algumas coisas, às vezes até apresentava pro próprio cliente, e daí eu consegui o serviço, ou através da agência, ou diretamente com o cliente, certo? Mas hoje, geralmente, o cliente não quer só o packshot, né? Porque todo mundo hoje tem uma camerazinha, começa a fotografar ali e vai fazendo a história, né? Então, quando você fala já do mercado de 3D, ou do mercado de computação gráfica, eu procuro oferecer alguns outros serviços, ou então até um pacote completo hoje pro cliente, né? Eu não trabalho pouquíssimo hoje com freelancer, mas não posso dizer pra você que eu não faço, é, porque eu gosto de fazer, certo? Mas, como é que eu penso? Eu, pra atacar o mercado, primeiro eu vejo as empresas e vou oferecendo o serviço de acordo com a demanda. Quando o cliente vem até mim, se você quer ter uma demanda, que você não ganha tanto, mas você tem demanda, você começa a oferecer pras agências. Daí, você vai criando um mercado pra você, depois você pode atuar como freelancer, tem muito cliente que vai procurando sozinho, e essa questão do packshot, cara, eu não sei se você tá falando do 3D, packshot 3D, ou de selo, qualquer coisa do tipo, ou do geral pra publicidade, vai do mercado, tá? Então, assim, eu já fiz trabalhos que eram uma coisa simples, que eu demorei duas horas pra fazer e você cobrava 500 reais, como já peguei campanhas de seis meses, onde eu tinha o primeiro estágio do trabalho que eu cobrava ali uns 1.500, depois eu ficava só fazendo a alteração, né? da arte pronta, da campanha toda pronta do cliente, e eu cobrando ali 500 por mês, 400 pra fazer, ou então as trocas semanais, cobrar um valor fixo pra cada troca, por exemplo, de produtos. Será que eu fui claro? Será que era essa pergunta? Se for alguma outra coisa, tu pode perguntar aí que eu explico. Certo? Se vocês tiverem dúvida aqui com o 3D também pode perguntar. Marcão, tá entendendo aqui tudo até agora, né? Anderson? Quem mais estiver aí, tem muita gente online, mas a galera às vezes não pergunta, então fica meio caladinho. Aí eu acabo só falando com quem tá conectado. Mas Marconde, cara, eu, como é que eu faço? Uma dica que eu te dou assim, eu fico de olho nos clientes, sacou? Fico de olho na clientela, vejo o que é que a minha cidade tem de maior demanda, de carência, né, dentro da área, e começo a atacar, cara. Aí vou fazendo as coisas mesmo, começo a gente tem que fazer um negócio mais de graça mesmo, né? Dar aquela cara a tapa, oferecer pro cara o negócio pronto, pra depois ver se ele gosta. Aí se ele gostar, você faz o trabalho e vai começando a ter a sua demanda. Como é que você começa a gerir uma demanda? Isso eu tô falando, cara, pode ser do supermercadinho da esquina até o grande varejista. Isso. Por exemplo, o que eu falo é a questão de mascote. Cara, mascote é um troço que vai te dar um trabalho. Geralmente o cliente quer um negócio animado. E isso pode acabar te dando um problema se você não tiver ali tanta habilidade. Não tô dizendo que você não tem, eu não conheço aqui a tua habilidade com 3D. Mas eu procuro ir pelo mais fácil, que vai me dar o retorno mais rápido. Sacou? Nem sempre é o mascote. Mas com certeza, como você fez a primeira pergunta do Packshot, Packshot sim. Packshot você sabe que é bom. Acho que por isso você perguntou por ele primeiro. Ó, Marcos, tá vendo aqui? Ele tá arredondado. O que eu vou fazer? Eu quero deixar essa borda fixa, mas não quero deixar... Tipo Kit Kat mesmo, mas quero deixar pouco polígono. Então aqui com o Slide, eu faço o primeiro pra cá. Pode ser esse aqui. Deixa eu até ver a distância dele aqui, pra ver se já fica bom. Opa, já quase foi aí. Vou selecionar de novo aqui, 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 aqui. Transforma em subdivisa, né? E bota pro outro lado. Esse aqui já foi. Aí daqui, olha a solução. Eu tenho um... Ênigo, né? Um... Eu tenho aqui, ó. Um lado, dois, três, quatro, cinco, seis. Porra! Seis lados, velho. Tá errado, né? O que você pode fazer aqui? É... Pra ser higiênico. Tem gente que tem toque, né? Com topologia, eu faço isso aqui, ó. Aqui embaixo, ninguém vai ver mesmo. Já foi, ó. Topologiazinha correta. Negócio funcionando. Já vou salvar aqui. Posto tá no projeto 3D, cinema 4D. Eu vou botar aqui, C4D, live. Botou aqui KitKat. Então, Marcos, Marcondes, essa live aqui pra ti, cara, vai ser fantástica. Porque tu vai ver packshot de produto. E como apresentar pro cliente. Outra coisa, Marcos, que você pode ver também, meu velho. Se você trabalha com 3D, por exemplo, essa parte de arquitetura, bicho, tem muita demanda. Do cara quer ver a fachada da loja, entendeu? E Maceió, eu acredito que tem um mercado bem grande. Ó, Marcos. Tá show aí o chocolatezinho? Acho que essa borda aqui poderia ser mais assim também, né? Tá? Ó. KitKat total aí, né? Talvez um pouquinho mais fino, né? Eu acho que ele não é tão largo assim. Aí aqui é muito fácil. Só puxo esses caras todos aqui, ó. Pronto. Certo? Show. Beleza. Se eu tiver alguma dúvida aqui, se eu tiver insatisfeito com alguma coisa. Por exemplo, essa borda eu acho que ficou um pouco grande. Eu posso vir aqui no modo... Sempre... Eu vou botar aqui, ó. Show. Colate. Underline gel. Como sempre, na hora que a gente começa a live, todos... Toda a minha lista de telefone, eu decidi falar comigo. Ó, vou pegar esses caras aqui. E vou fazer um slide dele mais pra cá. Vou pegar agora esses caras aqui. Vou fazer... Opa! Vou fazer esse... Vou fazer mais pra cá. Pronto. Tá? Eu acho que aqui é suficiente. É. Chart? Bem massa, né? Ó. Beleza. Aqui, eu posso... Só pra ele não ficar tão redondo, Marcos. Porque ele tem uma marca de relevo aqui. Então, vou fazer isso aqui, ó. É... Postando no Instagram, show. Eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Legal. Então, eu tenho mais ou menos ali o meu chocolatezinho. Ou nesse aqui de baixo, sei lá. Eu acho que nesse aqui tá bom. Ou talvez aqui, um pouco mais pra cá. Pronto. Assim. Show. Vou tirar do subdivision aqui. Topologia do troço tá legal. Vocês estão vendo que ele, com pouquíssimos folígonos, ele tá fechando bem. Tá? Eu não vou me preocupar em abrir o V agora. Ou simplesmente fazer a caixinha lá redonda. Então, eu faço isso aqui. Vou no modo edição aqui, vou fechar isso aqui pra cá. Esse chocolate, eu já sei que ele não vai ter pro outro lado, mas eu vou deixar ele inteiro aí. Caso vocês precisem, né? Sei lá. Tá? E aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos na escala que eu acho que seja... É... Já vou pro chocolate. Vou deixar mais ou menos aqui. E eu preciso ter essas duas aberturas aqui, ó. Que é onde eu vou puxar. Então, eu puxo mais um pouco. E puxo daqui. Legal. Certo? Hum... Eu acho que tá bem legal aí. Eu posso... Ah... Puxar ele um pouco mais pra cá. Deixa mais larguinho, né? Legal. Não sei se a proporção é essa, mas tá beleza. Aqui no meu cylinder, eu vou botar dois. Não quero tantos lados. Eu posso deixar aqui com doze. Ó. Doze tá bom. Ele vai puxar daqui e daqui. Quanto menos resolução, melhor. Transforma em editável. Eu vou transformar aqui, é... Caixa... Derline gel. De geometria. Eu já vou salvar. Na... Nos meus fronts aqui. Já apago no lado. Isso aí tá pegado. Cimente. E já pra cá. Hum... Deixa eu ver pra onde você tá... Ah, não. Tá aí que foi lá. Tá aí. Certo? Beleza. Aqui, eu vou pegar simplesmente esse negócio aqui, ó. Esses caras aqui. Tá? E vou fazer o strut, segurando o contra. Mais ou menos assim. Agora eu quero igualar essas faces. E aqui na escala, ó. No z, seguro shift e... Até zero. Igualou. Certo? Essa parte aqui, eu já deleto. Quando eu deleto, eu sei que tem faces. Porque eu fiz strut e puxando com o contra. Então, essas internas aqui eu não quero. Deleto. Save. Tá aí. O bicho é acontecendo. Certo, Marco? Chocolate, eu posso puxar ele mais pra lá. Problema não. Então, puxa a caixa mais pra lá. Ah... Não vamos pra propícia agora. Beleza. Essa parte aqui da caixa tá muito alta em relação ao chocolate. Então, aqui ainda com os polígonos baixos. Ah... Eu posso baixar. Tá vendo? Pra ficar mais ou menos assim. Certo? Marcondes? Não sei se o Marcondes tá por aí ainda. Creio que sim. Tá? E aqui, ó. Eu já vou tirar esses caras de subdivision. Jogo esse subdivision lá pra cima. Que eu sou um cara organizado. Nulo. Vou botar aqui, ó. Tic. Tac. Tic. Tac. É... Underline GRP de grupo. Jogo pra cá. Jogo esse cara dentro de subdivision. Pego esses dois safados e jogo aqui dentro. Tá aí. Não se preocupa com isso aí agora. Vou simplesmente adicionar... É... Beleza, Marcondes. Vou adicionar aqui, Marcondes. Estou com o mesmo problema. As minhas bordas do chocolate. As minhas bordas ficam... Acabam ficando bem arredondadas. Eu até gosto dessa borda arredondada aqui. Marcos, eu vou te mostrar aqui. Geralmente eu uso o Behance. Pra poder fazer... Entrar em contato com o cliente e tudo. E postar os resultados, tá? Olha só. Marcondes, desculpa. É. Ah, beleza, Marcondes. Mas no Blender, cara... A técnica é a mesma. A técnica de fazer esse modelo aqui em 3D... Ela vai ser a mesma, vai. Independente do software que você usar. Certo? As ferramentas tem que mudar de nome. Ó. Tô puxando aqui. Certo? Puxei isso aí bem fininho só. Porque a caixa, ela não é fininha, né? Ela tem uma espessura. Então, eu vou puxar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu acho que essa espessura tá boa. Esse ponto ficou fora. No modo Points. Ó. Aqui é o vermelhinho. Que é o X. O X. Bota esse ponto em zero. Seleciona aqui. X. Zero. Lindo. Agora, eu pego esses caras aqui também. Ctrl. E jogo lá pra trás. Só pra ter isso aí, ó. Certo? Marcos. Marcondes. Olha só. Olha como é que ficou a borda. Tá errada ainda. Fora essa borda aqui. Na geral, tá legal. Na geral, tá legal. Se eu botar esse aqui em um em um, tá legal. Mas, tem muita coisa pra resolver aqui. Eu quero resolver logo essa topologia aqui da caixa. Geralmente, a galera tenta selecionar aqui e acaba quebrando a cabeça. Marcondes. Pois é, cara. Assim, então, já que você tem essa configuração, sem placa de vídeo, Celeron, é, cara. Você vai ter que adaptar bem. Então, é mais importante ainda que você trabalhe dessa forma, com pouquíssimos polígonos. Isso vai te ajudar muito. E isso eu digo pra você com experiência de causa. Eu já passei por isso, cara. É tanto que o meu computador, que eu uso pros meus cursos, eu não tenho, assim, uma superplaca de vídeo. O Anderson também já teve esse problema. Ele tá online. De você ter que botar um supercomputador. Se eu for fazer um curso pra vocês com supercomputador, eu vou mostrar aqui vocês, eu vou conseguir replicar. Aí eu não tô fazendo nada. Certo? Então, eu espero que você consiga replicar isso aí. Mesmo slide, Marcos, ó. Tá vendo que eu tenho essa saída, pessoal? É, ó. Eu tenho uma saída. Esse loop começa aqui, vem pra cá, vai pra lá. Ele gira o troço todo, vem pra cá, vem pra cá e morre ali. Certo? Se vocês verem, ó. Ele morre aqui, né? Essa parte interna que eu não vejo. Então, aqui, nossa, o que é que eu vou fazer? No modo slide. Slide com o subdiviso ativado ou desativado. Seguro o control e faço um externo. Tá vendo? Da mesma forma que eu fiz aqui na bordinha do chocolate, ó. Tá? Ele já melhorou um pouco, ó. Tá vendo aí? Se eu botar esse subdiviso agora pra dois, ó. Ele já ficou bem legal, ó. Já resolveu ali pra mim. Eu posso botar do outro lado. Ó. Já resolveu aqui pra mim. Tá vendo? Posso botar lá do outro lado. Deixa eu botar... Deixa eu botar aqui em três esse troço. Ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Aí, professor, mas aqui ainda tá fino. Calma. Eu acho que tá legal aí. Eu não vou fazer nem do outro lado, não. O que que eu vou fazer aqui? Agora, nesse cara... Ele tá com a borda bem fina. Na caixa. Botão direito do mouse. Loop. Path. No Blender eu não sei qual o nome, tá? Eu vou fazer só aqui, ó. Troco. E vou fazer outro interno aqui, ó. Troco. Tá vendo? Como já ficou. Esse outro aqui eu vou fazer mais interno ainda. E aqui eu posso afastar. Não sei se tu pode fazer isso no Blender, ó. Olha só. Né? Não foi. Pra mim aqui, essa caixa tá... Tá legal. Tá legal. Tá não, Marcos? É, tá. Vamos fazer um render. Ó. Loop Coach. Show. É bom que eu vou aprender Blender também. Basicamente, se você ver... Marco antes. Os nomes são correlacionados. Tá? Beleza. É... Eu tenho aqui esse negócio. Show de bola. Agora, eu vou fazer um save de tudo. Que eu vou transformar tudo em editável. Eu vou... Vou... Se eu quiser fazer alguma coisa no processo, eu posso voltar. Mas agora eu já vou passar pra parte da textura. Então, geralmente eu faço isso, ó. Eu posso pegar esse grupo inteiro. Tiro do subdivision. Control. Clico no grupo e arrasto pra baixo. Ele vai criar uma cópia do grupo com tudo que tem dentro. E esse GRP aqui vai ser save, ó. Save. E eu clico nessas duas bolinhas aqui, ó. Pra elas... Pra ele ficar... Pra ele não aparecer nem no render. Nem na minha via. Beleza. Deixa eu salvo aí. Por quê? Agora... Eu vou pegar esses caras aqui. Matheus aqui tá... Ah, não. Esse aqui eu preciso ver. Tá. No Skype. Beleza. Aqui eu tenho o negócio acontecendo. Antes de transformar essa caixa aqui, eu posso pegar só isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer, Marcos. Isso aqui... Não, não. Dá pra fazer com o loop, eu acho. Ah, não. Vai ficar meio estranho. Era pra eu ter feito antes de puxar. Então deixa quieto, hein. Vamos nessa. Que eu ia só dar um extrude nessa coisa aqui. Mas tá legal. Eu vou tirar o címetro. Posso pegar o nome caixa gel. E vou tirar o címetro, ó. Címetro. Caixa gel. É um arquivo só. Chocolate também. Agora é um arquivo só. Vou jogar pra cá. É um único. Beleza. Agora eu tenho meus dois arquivos. Que eu posso jogar de novo esse grupo aqui. Ele vai estar lá direitinho. Certo? Nossa, o Matheus que ia entrar pra fazer a parte de octano aí, tá com problema de luz. Relaxa. Bom, o que eu preciso agora é fazer a parte... O meu chocolate aqui, nessa posição dele aqui, que é a posição zero. Deixa eu ver se ele tá em uma posição legal de report. A sua mãe é editável. Vou aqui na mesh. Posso alinhar aqui. Se eu achar necessário, ó. E isso eu deixo embaixo. Beleza. Esse aqui é o ponto inicial dele no mundo. Eu vou deixar ele em zero. Beleza. Essa caixa aqui... Agora eu posso isolar a sua caixa. Tá vendo aí? Ela tá nesse ponto aqui. Eu vou deixar aí, eu acho que não tem tanto problema não. Olha como a topologia dela tá bem pouquinha, né? Isso aqui fica até fácil pra eu abrir ao ver. Nós vamos já entender. Ai, meu pé. Você não vai investir lá não é tudo. Beleza. Eu tenho aqui esse modelo. O meu chocolate, eu posso puxar ele pra cá agora e jogar ele mais ou menos aqui, ó. Certo? E descer ele um pouco. Beleza. Se ele pegar muito aqui na caixa, ó. Tá? Ó. Se ele ficar apertado, eu tenho duas opções. Ou eu aperto a caixa ou eu diminuo o chocolate. Eu vou diminuir um pouco o chocolate, tá? Beleza. Deixo todo mundo no subdiviso, no surface, no chocolate. Isso aqui é opcional, tá? Deixar no subdiviso, no surface ou não. Eu vou pegar todos esses pontos de baixo aqui, ó. E vou subir eles um pouco. Até eles ficarem confortáveis aqui. E o chocolate, eu também posso baixar ele um pouquinho aqui. Só mais ou menos assim. Beleza. Só pra ver como é que fica aqui. Vou até ativar aqui o meu Ambiente Occlusion. E nada mais. Só pra fazer um render desse troço aqui. Aí, ó. Tá? Vamos abrir o V e já exportar tudo pro Photoshop. Aqui no meu chocolate, eu vou... Eu tiro todo mundo agora da subdivisão. Não preciso dela agora. E o V, for lives. Nessa parte de o V, o chat ficou em cima. Então, eu vou pegar o chat aqui. Vou jogar ele pra cá. Cadê meu chat? Vou jogar ele pra cá. Porque esse aqui não vai interessar tanto. Certo? É, eu acho que dá pra ver aí. E vamos nessa. Eu vou isolar aqui primeiro o chocolate. E vou imaginar o chocolate como uma... É... Como uma caixa de sapato. E vou abrir pela técnica de LSM. Que eu já mostrei em outras lives. Eu vou aqui ativar o Pinpoint Select. E o Address LSM. No modo pontos. A primeira coisa que eu faço. Eu já posso aqui logo deixar uma projeção dele. Seleciono aqui todo mundo. E nessa projeção eu deixo frontal. Que vai ser mais ou menos isso aí. No meu modo pontos. Eu vou pegar os pontos que eu acho. Deve ser a frente. Pode ser esses três ali. Certo? Esses três pontos aqui é como se fosse a frente dele. Então, eu posso botar 80 pins. Que eles vão ficar vermelhinhos. E agora. Vai ser onde vai ser o meu ponto de corte. Então, aqui. Eu vou fazer isso aqui. Em Loop Selection. Eu vou pegar esse loop aqui. Certo? E vou apagar essa parte aqui. Essa parte aqui. Certo? E essa ali. Tem que fazer isso do outro lado também. Beleza. Certo? Na realidade aqui. Eu vou deixar essa. É. Eu vou deixar essa. Essas aqui. Tiro isso aqui. Seleciono esses caras. E tiro esse. Tá? E vou pegar por aqui. Beleza, Matheus. O que foi? Faltou energia aí. Foi, Matheus? Eu vou fazer esse corte aí. E vou fazer esse corte aí, tá? E desse lado aqui. Eu posso pedir para ele cortar também. Tá? Ou do lado de lá. Eu pedi para cortar do lado de lá. Porque eu acho que o do lado de lá é o lado que vai ficar escondido da câmera. Então até na hora do corte de câmera. Apesar de não influenciar nada. Já que esse modelo aqui vai ser basicamente. Eu estou abrindo a UV da barra de chocolate somente por conta da... Por conta da logo que tem em cima do chocolate. E vou botar o mapa de relevo. Só por isso. Senão eu não precisaria nem abrir. Nossa! Três árvores? Tá sério o negócio aí. Ó. Pronto. Aqui. Esse corte aqui está legal. Vou tirando esses carinhas aqui. Esses carinhas aqui. Tá? E aqui onde eu selecionei é onde ele vai cortar. Esse aqui ele vai deixar junto. Vocês vão já entender como é que ele vai cortar tudo isso aí. Tá? Espero que dê certo. Esse aqui eu vou deixar junto. E no modo pontos tudo beleza. O que eu vou fazer agora aqui. Vamos fazer a primeira tentativa. Pinpoint select. Que são os pontos. Cut select edX. Ele vai cortar as edX. E ele vai pegar todo mundo. Então. Suco. Cortou. Só que ele separou alguma coisa. Certo? Ele separou alguma coisa que eu não queria que ele separasse. Foi que ele separou. Ah, cara. Isso aqui não é para ficar. Isso aqui não é para cortar. Sacou? Que ele vai abrir tipo como se fosse um pacotinho. Eu acredito que seja isso. Ele vai abrir o modelo por ali. Pronto. Aí, ó. Certo? Eu posso até fazer um clean aqui. Só desses pontos. E ele já vai reto aí, ó. Show. E por que eu fiz esse clean? Só para ele não deixar fixo aqueles caras lá. Esse aqui eu posso fazer o alinhamento. Tá aí. Ao ver o chocolate. Linda. Como é que eu sei se ela está boa? Eu posso vir aqui, ó. Em distorção. Olha como ela não tem nenhum ponto. Nem muito azul. Nem muito vermelho. Então, ela está muito boa. Vou deixar aqui um espaço de 8 entre a caixa e a borda. Eu acho que é o suficiente. Talvez é 8 porque eu não vou ter mapa de relevo nas bordas. Sim, sim, Matheus. O Matheus vai já entrar aqui ao vivo. Então, eu estou correndo aqui para dar espaço para o Matheus, que eu sei que na hora do renda é a hora mais importante. Tchau, Matheus. Bom, eu estou aqui com a UV do chocolate, está certo. Matheus, eu vou exportar esse material aqui em 4K e meio, tá? A UV. 4.096, eu acho que é suficiente, né? Vou botar aqui o chocolate. Vou ver. Vocês viram como só pelo fato de eu exportar, só pelo fato de eu ter uma topologia bem leve, de eu ter um modelo bem leve, que o Marcones poderia fazer lá no Blender, com o computador dele, fica mais fácil até para eu abrir o V, por conta da topologia. Fiz aqui uma textura, né? Vou criar uma nova layer, que essa layer também vai ser correspondente no Photoshop. E aqui, vou botar o V. Beleza, com essa UV, eu vou selecionar aqui no modo Polygons, e aqui em Image Outline Polygon, só para ele pintar os outlines aqui nessa referência para eu ver lá no Photoshop. Save Textures, aqui eu posso botar em PSD para ele já salvar também com as texturas. Eu já tinha feito anteriormente, eu vou, claro, fazer aqui na live e vou botar aqui a textura. Textura, chocolate UV, PSD. Certo? Beleza. Aqui está show. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Matheus, está conseguindo ver aí, Matheus? Show, Matheus já está... Matheus, você quer que eu te chame aqui já no Skype? Para você ficar... Para a gente ficar trocando essa ideia? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, show, show, show. Dois minutos, está bom. Dá o toque aí. Ok, avisa. Beleza. Matheus, não vai precisar da tua câmera não, pode ser só o áudio, tá? Beleza. Eu vou agora fazer... Já exportei o mapa disso aqui, eu não preciso mais olhar para a cara desse chocolate. Eu vou pegar agora a nossa caixa. A nossa caixa... Tem uma que ela... Ela está toda louca aí, né? Essa é a primeira coisa que eu faço. Mesma coisa. Vou pegar a caixa. Projection frontal. Agora, select no mod loop select. Olha como fica fácil, Marcos. Marcondes também. No modo points, eu vou dizer... Eu vou dizer não, né? Quem vai dizer o software, eu não digo nada. Eu vou apontar como os pontos principais desses aqui, ó. Eu quero esse aqui seja o centro dela, tá? Eu posso fazer o ad pinpoints, mas eu não vou fazer, porque é só mais para deixar a marcação ali. E no modo edX, eu vou dizer quem é que é para ele cortar. Aqui no modo loop, eu posso tirar esse V aqui do distortion, só para vocês verem. Olha como eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse cara. Aí, ó. Ele já vai fazer o corte aí direitinho. E aqui também, ó. Opa! Só fazer com shift, ó. Pronto. Aqui ele já vai cortar bem direitinho. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu só preciso deixar junto, para ele não cortar em três partes. Então, essa parte aqui vai ficar junto, essa aqui vai ficar junto, essa aqui vai ficar junto. Pronto. Então, ele vai pegar essa caixa e vai abrir mais ou menos assim, ó. Vocês viram aqui? Eu acho que sim, né? Não sei se a gente estiver vendo aí, depois vocês veem na reprise. Tá? Vamos ver se isso aqui que eu estou falando na verdade é mentira. É... LSM. E foi, ó. Olha ali, ó. Ó. É... Eu posso pedir agora para esse aqui alinhar. Aling. Posso jogar ele todo para fora. Para fora da Iceland. E depois disso, repacking. Aí, ó. Certo? E depois disso, eu posso até botar pelo ABF. E fazer um alinhamento dele aí, da forma que eu achar melhor. Eu acho que está bem bom. Tá? O que eu poderia fazer aí? Tirar um pouco dessa parte de baixo. Que eu acho que essa parte aqui é a parte toda de baixo. Tá vendo? Eu posso pegar esses caras aqui. Jogar eles para cá, ó. Não vai ter nada aqui, entendeu? Vai ser só vermelho. Jogo para cá. A não ser que eu quisesse passar uma linha branca aqui. Mas eu não vou fazer isso, não. Só para poder ter mais espaço aqui. Beleza? Vamos lá. Rectang selection. Seleciona esses caras todos aqui, ó. Vem para cá. Puxa esses caras para cá. E peço para ele fazer outro VPEG. Ó. É sempre alinhando. Tá? Aqui. É o alinhamento. Aqui é o alinhamento. Aling. Tá? Venho aqui e peço para ele preserve a orientação e distribuir melhor. Ah, pronto. Matheus, pedi para eu ligar para ele aqui. Estou ligando aqui para o Matheus. Me escuta? Cheguei. Vocês estão escutando o Matheus bem? Eu acredito que sim. Você está me escutando bem? Eu estou escutando ótimo. Ah, então. Eu vou sair da live para você ficar na live ali. do Atalice aqui, né? Por quê? Porque eu ouço atrasado, né? Ah. Não, beleza. Flávio. Pronto. O Flávio está com uma pergunta bem legal aqui. Com essa nova versão do Cinema 4D, que alterou muito a parte de o V on-wrap, você ainda sente a necessidade de abrir a malha em aplicativo externo, como o Ryzen, o V ou o V Layout, óbvio? E agora que dá para fazer tudo no Cinema 4D? Flávio, eu meio que tive que me forçar a aprender a abrir ao V no Cinema 4D. O primeiro curso que eu tinha feito de Cinema 4D, de 3D, né? Para Udemy, eu fiz usando o V Layout, porque eu achava muito chato abrir ao V no Cinema 4D. Mas aí eu peguei o manual e fui ler. A grande dificuldade para mim, claro que melhorou muito, Flávio, certo? Tem muita coisa visual aqui hoje no Cinema 4D, o próprio Matheus pode concordar comigo, que a gente não tinha no interior, como o relaxamento da malha e tudo, os cortes, mudar mapa de UV para você, mudar mapa de cheque para você poder verificar e tudo. Mas o que mudou de mais importante é que antigamente a gente tinha os botões de seleção 2D, os botões de seleção 3D, sem a menor necessidade. era um monte de botão para fazer a mesma coisa, certo? Está um pouco baixo o do Matheus? Fala aí, Matheus. Olá, olá. O nível aqui está igual ao meu. Certo? Voltando aqui ao Flávio. O pessoal vai falar aqui, Marcos, o Matheus, e eu te correspondo. Certo, Flávio? Facilitou muito, Flávio. E eu não acho mais necessário ter outros programas. Claro, na minha opinião, e apenas a minha opinião, o V Layout ainda consegue relaxar melhor a malha. Mas não é uma coisa assim, ai meu Deus do céu, agora não temos que continuar fazendo tudo no V Layout ou no V Rap. Não. Como eu falei, cara, eu resolvo tudo agora no Cinema 4 Day. Eu acho que o Matheus também, né, Matheus? Essa parte de UV? Acho que o Matheus saiu. Matheus? Ah, sim. Eu resolvo toda essa parte, como eu estava falando, Matheus, eu hoje me sinto muito satisfeito em conseguir resolver toda essa parte de UV no próprio Cinema 4 Day. Você não acha também, não? Agora é a parte do computador, não. Agora, na verdade, até eu que normalizava muito o V, que era o meu colocar a da equipe, no 3D. Agora ficou mais fácil. Tem mais, assim, até controle de mexer, né? O negócio porque é fácil, né? É fácil. É visual, né? Certo, Flávio? Será que isso aí responde a sua pergunta? Eu acredito que sim. Eu realmente não tive... Tá baixo o do Matheus, eu vou aumentar aqui o do Matheus. Matheus, peraí, Matheus. É áudio avançada, é desktop áudio, eu vou aumentar aqui o dele uns 8. Fala aí, Matheus. Olá. Dá curva? Não, tá aqui. Eu aumentei aqui. Eu acredito que... Eu aumentei 8 dB, vou aumentar mais um pouco. Fala aí, Matheus. Acho que agora está melhor. Tá, acho que tá, tá. Tá quase batendo no vermelho. Antrix, eu uso a original. Eu pago licença de estudante, que é a mesma de professor. Não dá pra usar pirata, né? Mas, cara, opção de cada um, né? Cada um fala o que acha melhor da vida. Eu sei que no seu celular, dá pra eu passar melhorar o Google lá do 3, 3, 3, 3, 3, 4, 7. É, cada aluno, né, Matheus? Que, 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 cara. Bicho. O cinema quadradão software bem caro, mas você tem que gerar demanda pro trabalho que você faz, né? Você consegue gerar demanda, parceiro. Você não vai ter problema nenhum, não. E conseguir pagar. É, falar, falar, na verdade, o software que eu vi, o software original, é uma coisa muito embaçada, porque, assim, tem esse cara que tá começando ali, ele tá ali na vida, tá segurando o ponto, todo o ponto, como é que eu vou gastar? É quanto que era, né, por isso? É 400 reais por mês, né? É, dá 400 reais por mês. Eu tenho uma grande vantagem, porque eu, é, acho que o Matheus agora também, que ele tem curso na Udemy. Eu recebo em dólar. Então, eu consigo pagar em dólar. Sim, é, então, isso é melhor. Os alunos não. O aluno vai pagar um software em dólar, mas vai receber os trabalhos em real. Tá? E é complicado, né? Isso é complicado. É complicado. Eu sempre perdi o problema. Geralmente, a comunidade, quando, enchendo o saco de cara, falavam, ah, vai ter um doendo, que é gratuito, e nada, mas o doendo não é o senhor, não vai fazer. E, e aí o pessoal que luta, sempre me troca o site, e o que faz. A dica que eu sempre dou é, cara, você sabe o que é certo e o que é errado. Faça o que você achar, você deve fazer. Ninguém vai obrigar o cara ao valor de mal, mas é o ideal. É o ideal. Você está escutando melhor, Matheus, agora eu estourei o áudio dele aqui. Isso, você pode, se você é iniciante, você pode pegar o cinema 4D por seis meses, sem pagar nada. Daí, depois, se você aprender, você decide. Seis meses é mais do que suficiente para você aprender cinema 4D, abrir o V, octane, e tudo mais, e daí você decide o que você faz da vida. Se dedicar até menos. Se dedicar até menos. Depende muito de você, parceiro. Eu tenho certeza que... É, assim, eu tenho que ser sincero, o Matheus também, o Matheus acho que ele é até mais sincero do que eu, eu costumo passar a mão na cabeça do pessoal, mas eu estou me policiando para poder ser mais... Tem que ser na cara, você tem que ser do rabo na cadeira e estuda, que se você não estudar, você vai se lascar e você não vai conseguir enxergar o objetivo que você quer, e eu quero, como professor, o Matheus também quer, como professor, que você chegue no objetivo de vocês, que o Remix, se você puder dizer seu nome, eu chamo você pelo nome, que você ganhe dinheiro trabalhando com uma coisa que eu acho que você vai gostar, o Flávio também, está falando aqui, valeu Flávio, que estudou RISV, mas queria fazer tudo no cinema 4D, agora ele consegue fazer tudo dentro de uma ferramenta só, cara, só depende de vocês, mas eu, quando estava na posição de vocês, queria trabalhar, eu pegava metade do curso e já era muito ansioso e já ia lá na frente, e aí quando precisava dar o V, eu tomava naquele lugar porque eu não conseguia fazer, ficava tentando achar solução paliativa, então, eu queria animar coisas que só dava para animar com o RIG, mas eu fugia do RIG e acabava ficando frustrado, ficava chateado, achando que ou eu não tinha inteligência suficiente ou a ferramenta não prestava, quando na realidade era eu que não estava querendo aprender a coisa, então, show, meu amor, é complexo, então, eu prefiro ser sincero com você, como o Matheus é mais sincero ainda, cara, se você estudar, se você se dedicar, vai dar para ganhar a grana sim, tá? Aí, mas eu não tenho... a maioria das vezes que todos, cara, até, eu fiz no próprio exemplo meu, inclusive, é aluno seu, tá me lembrando? Ah, o aluno meu começou, começou o curso em, coisa de 10 dias, o cara tinha feito o primeiro personagem de dois, de dois, então, o cara passou assim, das 8 da manhã, até as 3 da manhã, todo o período, em 10 dias, o cara fez o personagem, imagina que você não faz, se dedicando 2, 3 horas por dia, durante 6 meses. Isso, aí você imagina a remix, ah, mas ele, ele, ele replicou só o que o professor fez no curso, por mais que ele só tenha replicado o que o professor fez no curso, eu não estou dizendo que nem, não sei nem quem foi, mas ele aprendeu, aquela técnica ele entendeu, e ele vai replicar para outras coisas, que ele não vai ficar sempre, eu assistindo o curso e replicando, ele vai começar a lembrar, é que nem quando você começa a andar de bicicleta, o cara te ensina uma vez, teu pai lá, quando era essa pequenininha, ele te ensinou, andar de bicicleta, e tu foi embora, meu padrasto me botava para andar de bicicleta, e tchau, se eu não freasse, eu caía, quando foi para nadar, tem pai não, que vai lá, fica correndo atrás do filho, acompanhando, não deixa o filho cair, aí isso é perigoso, então assim, quando eu fui aprender a nadar, meu tio me jogou na piscina, e disse, vai para o outro lado, senão eu vou morrer afogado, aí eu tenho que parar, agora eu tenho que ir, melhor jeito que aprendeu, melhor jeito que aprendeu, mas ele ensinou, ele pegou do lado, jogava para o outro, e depois que ele viu que eu sabia, mas tinha o medo, ele disse, olha, negão, vai, vai que eu sei que você consegue, Matheus, você está conseguindo ver na minha tela, eu estou vendo na live, é que eu estou vendo também, mas eu queria que só eu não estou conseguindo, tá, tá, eu terminei agora a malha, e eu vou só lá no Photoshop, pessoal, terminei de abrir, eu vou ver, certo? Tá, o Flávio está falando aqui, que o sentimento de frustração é terrível, eu vou falar, eu vou falar a minha experiência da frustração, eu acho que o Matheus também pode falar uma dele, por exemplo, primeiro personagem que eu fiz, eu queria animar, e eu não conseguia, boa noite Marcelo, eu não conseguia animar, não sabia o que era rig, não fazia a menor questão de querer aprender, mas eu queria animar o negócio, então, eu disse, e agora, o que eu vou fazer, eu vou estudar, ou eu não vou animar, aí eu começava a estudar, não queria estudar, porque eu não queria aprender a rir, porque eu achava muito complexo, eu não parava para entender, às vezes é uma besteira, você não para para entender, que é assim, ah, o V, começa a pegar as caixas que tem na tua casa tudinho, e começa a abrir as caixas, que tu vai entender o que é o V, isso é uma analogia muito boa, certo, o Matheus deve ter feito isso, pegou a caixa de remédio, abriu a caixa de remédio, ah, esse aqui é o V da caixa de remédio, agora eu vou fazer ali em 3D novo, e vou botar, boa noite Caim, pô, suco, suco daqueles, Del Valle, Tachinha, Tachete, Tachete, é, 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 isso, exatamente, aí tem, o Mestre Celso está aqui, Matheus, manda um abraço aí para o Mestre Celso, que ele está aqui de hoje, tá, o Mestre Celso é um abração, cara, um grande perigo aí do, do outro, tá, o, é, cara, por que que está tão baixo aqui o Matheus, Matheus, deixa eu ver só aqui uma coisa, no mixer de volume, cara, eu estou achando que é o Skype aqui, só um minutinho, só um minutinho, ah, está aqui o Skype, fala aí Matheus, Oi, fala aí, Oi, Oi, ah, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, pode ser que eu tenha deixado meu microfone embaixo, não, 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 agora eu acho que tu ficou até mais alto que eu, show, show, está bem melhor, pronto, manda um abraço aí de novo, Mestre Celso, abração, Mestre Celso, meu querido, bom, aqui respondendo a galera, enquanto eu vou abrindo aqui no Photoshop, eu vou só fazer essa parte aqui do Photoshop, é, porque na realidade, a parte final da arte que ele vai fazer lá é o, 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 Matheus, que isso é mais a área dele, certo, e deixa eu abrir aqui, cadê Matheus? Senhor, cara, eu não estou, ah, está aqui, esse daí eu não recebi, eu preciso que você me mande de novo, viu? Qual? Esse projeto com as texturas, tá, quando eu terminar aqui eu te mando ele, show, mas não te mandei naquele não, não estava com a textura não? Não, estava só a malha só, cara, é a arte verde, eu mando, bom, falando aqui, eu vou continuar aqui com a galera, Matheus, eu te mando aqui, eu, eu não vou te deixar na mão não, é o Vacari, publicidade e propaganda, é, eu, por exemplo, como aprender After Effects Cinema 4D, apanhei, e apanho até hoje, mas estou dando meus passos e já ganhando, Vacari, isso, eu, eu vou, está até aqui na quebra da verdade, para vocês entenderem, se vocês me perguntarem, isso aqui o Matheus pode me perguntar também, o Alex, Boa noite Alex, boa noite, T da THL Design, o Mestre Celso, se vocês me perguntarem, professor, qual foi o software que você mais ganhou dinheiro, eu vou responder o mesmo, o Matheus responde o dele, software que eu mais ganhei dinheiro, até ganho dinheiro, e ganho dinheiro ainda hoje, é o After Effects, o que eu comecei ganhando dinheiro, foi o Photoshop, eu comecei, como designer gráfico, fazendo cartão de visita, restauração de foto, eu ganhei muita grana com restauração de foto, tinha época que eu cobrava 800 reais, para fazer a restauração de uma foto, e ganhar muito dinheiro, eu era muito feliz, não sei se era tanto como era hoje, mas eu estou feliz também, depois, eu comecei com a edição de vídeo, no Premiere Pro, então a edição de vídeo, eu acabava trabalhando muito, eu ganhava muito, mas eu trabalhava muito, porque eu estava ficando nem 15 anos, essa porra toda, é, show né Alex, eu tenho que investir para vocês, se eu não der uma qualidade para vocês, então não adianta nada, boa noite João Marcelo, depois, Vacari, cara, eu comecei a ganhar muita grana, fazendo um VT de publicidade e propaganda, viu Matheus, cara, eu fiz muito varejo, varejo de carro, varejo da Chevrolet, fiz VT, fiz VT com ator, com o Sandi Júnior, caralho, bicho, eu ganhava uma grana, meu irmão, eu fiz um VT uma vez, que era da Sandi Júnior, que eles estavam andando na rua, eles eram abduzidos, e caia dentro de um carro da Chevrolet, meu irmão, era uma puta produção, eu dizia, do nada, eu estava ali, e eu tinha que estar preparado, então eu sabia coisas do After Effects, mas não sabia tudo, então quando eu comecei a pegar trabalhos desses, que eu enganchava, e pedia socorro para os universitários, que antigamente não tinha YouTube não, eu tinha que pedir ajuda para quem me ensinou, aí eu fui para São Paulo, não tinha YouTube, não tinha tutorial, não tinha nada, fui para São Paulo, fiz curso de After Basque, avançado na DRC, e hoje eu tenho um curso, de After Effects, que antigamente eu tive vergonha de vender aqui, Matheus, agora eu falo mesmo, quer aprender After Effects, cara, dar base para ganhar grana, para entender fluxo de trabalho, não é aprender a ferramenta, eu não ensino, eu não ensino ferramenta, eu ensino você a ganhar dinheiro, com a profissão, com o Motion Graphics, que é o After Effects, só isso que eu mais ganhei grana, e ganho até hoje o After Effects, depois disso, eu implantei 3D, que aí tornou, e me diferenciou, me destacou, do restante, da galera do Motion Graphics e VFX, Matheus, é contigo agora, enquanto eu faço a pintura aqui, ah, cara, comigo que é mais ou menos a mesma coisa, né, comecei ali com o Photoshop, que na verdade, quando eu comecei a fazer, nem Photoshop eu usava, eu usava um software que chamava Gimp, que era um lobinho, um negócio meio bizarro, assim, acho que alguém já chegou a usar isso alguma vez, que é uma... Depois eu comecei a usar o Photoshop 7, não era o CS6, CS7, não era o Photoshop 7, e aí comecei a fazer uns cartõezinhos, assim, coisa de aniversário para a tia, para o tio, para quem precisava, assim, para a escola, e tudo mais, e é isso, depois eu comecei a descobrir algumas coisas que eram importantes, comecei a perceber alguns cursos que tinham um mercado de design, e só o mercado de design não era suficiente, né, exato, e que tinha que haver uma diferenciação, inclusive eu bato muito nessa técnica, tanto no meu Instagram, como em todas as minhas redes sociais, não adianta você apenas ter um bom peixe, mas você tem que saber vender esse peixe, pode ser o melhor peixe do que ele, mas se você não souber como é que você faz ele chegar até o comedor de peixe, não adianta de nada, então o 3D é um desses diferenciais que faz a gente conseguir fazer essa transição, esse trâmite entre o vendedor e o comprador, de maneira mais cuidadosa e mais completa. Pronto, aumentou, aumentou, o menino certo que baixou um pouco aqui o volume, eu aumentei de novo, fala aí Matheus. Oi. Pronto, o Matheus, o Marcondes também usa o GIMP no Linux. Olha só, na época que eu usava o GIMP, ele não era tão bom assim, cara, eu lembro que, pô, mas também na época que eu usava o GIMP, era o que, 2009, 2010, assim, era um negócio muito porco, na época, agora eu imagino que ele deve estar diferente, inclusive eu vou até baixar ele aqui, que eu tô com saudade dele, cara, eu vejo como é que, se ele existe ainda, porque, muito legal. Segundo o Marcondes, sim. Muito legal, cara, eu lembro que eu pegava aqueles tutoriais no YouTube, de como fazer logo de time de futebol no GIMP, aí eu ia lá, fazia, eu era o artista de tutorial, só fazia os tutorial que eu via, eu não conseguia fazer nada sozinho, só os tutorialzinhos que eu via. E assim, pessoal, eu tenho uma coisa que eu, sempre, quando eu vou dar palestra, ou então eu vou pra faculdade, às vezes faço palestra aqui na faculdade, pra 400 e 500 pessoas, quando vocês forem postar material, portfólio, por isso eu acho importante ter essa loja de portfólio, é um ditado japonês que diz, o cara, viu, Matheus, botou a loja de vender peixe, aí ele botou lá na loja, aqueles anúncios neon, aqui vende-se peixe fresco, aí chegou um e disse assim, poxa, aí tem a logo, tem o desenho do peixe, com o nome peixe dentro, em cima a frase, aqui vende-se peixe, embaixo o fresco, aí chegou uma pessoa e disse, olha, aqui vende-se peixe fresco, como é no local, tira o aqui, deixa só, vende-se peixe fresco, aí ele, pô, tá certo, aí ele botou, e quando foi na outra semana, passou, outro cara e disse, rapaz, vende-se peixe fresco, se já tem, é, é, se tem aqui a logo do peixe, e tem a loja aqui, com os preços, né, que dá pra ver que é uma loja, tira, vende-se peixe fresco, bota só peixe fresco, é verdade, aí eu quero pegar e deixar só peixe fresco, aí chegou outro lá e disse, poxa, se aqui é uma loja, tem um monte de loja do lado, tira tudo, deixa só o desenho do peixe, ele, rapaz, e funcionou, e funcionou, entendeu, então, é, como o Caio, como o Flávio tava falando aqui, Caio Beni, aluna dormiu, cara, capotou, THL Design é boa noite, certo, é isso aí, é isso aí, Alex, tá chique, Alex, e semana que vem tem game, viu, eu já vou até chamar logo aqui o Matheus, pra semana que vem, se ele tiver disponível, pra jogar videogame semana que vem, boa noite, bom, eu tô aqui com chocolate, que eu preciso passar a bola pro Matheus, e mostrar pra vocês o Toolbag, tá, pra quem não viu, é, eu vou só mostrar de novo aqui o Toolbag, pra vocês verem o que é que ele faz, pessoal, é, eu tenho aqui o Sketchfab, antigamente eu usava o, viu Matheus, antigamente eu usava o, o ArtStation, mas o ArtStation agora precisa pagar, pra poder botar esses projetos em 3D, isso aqui ó, no ArtStation, tá vendo, então isso aqui eu mando pro cliente, aí eu posso pegar esse código, Embedded, eu pego esse código aqui, copio, vou lá no meu Behance, e pego aqui o projeto, olha aí Alex, tu, que é o cabo do selo 3D, viu, que é o, ele é estudante, ô Matheus, tá aqui ó, isso aqui tá no meu Behance, então meu cliente vê assim ó, e ele pode ver, pelo Spectre 2D, 3D, ele pode ver até o V ó, tá vendo aqui? Muito bom, muito interessante isso cara, olha o V aí ó, olha o V aí ó, então eu posso chegar aqui pro cara, e deixa eu ver se esse cara aqui é bom mesmo, então se você, por exemplo, se você vai fazer uma aplicação, pra trabalhar na empresa fora, cara, o cara vai ver isso aqui, borra, esse brasileiro é danado, é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu ia te falar uma coisa, ô Anderson, que é o seguinte, eu vi que tu tava mexendo ali com o verde do chocolate, eu acho que não precisa fazer a textura do chocolate, porque eu tenho um material que eu criei aqui, de chocolate realista, eu acho que dá pra aplicar e fazer direto no objeto, se ele tiver separado daquela parte, né? Não, eu botei só o chocolate aqui por botar, porque o que eu vou te dar mesmo é só o, o, o displace, e o banho, e o normal, por isso que eu, no caso, o up em OBJ, Alex, você pode upar em OBJ, pode upar, você pode upar até ele animado, eu vou mostrar pra vocês já, tem a cara, vocês estão muito aperreados, aqui, eu vou pegar, Matheus, eu tenho aqui, cara, que eu vou te mandar isso aqui, eu tenho esse Kit Kat aqui, que eu vou copiar ele aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá a resolução desse bicho, acho que tá até legal, Acho que no Octane vai ficar bom, e vou fazer um, eu tenho essa seleção, Shift, Ctrl, V, é não, Shift, Ctrl, Alt, V, que ele já faz um paste, então, tá? e vou botar isso aqui, ó, é, o Kit Kat, eu acho que ele é mais ou menos isso aqui, não é não? O chocolate, Matheus, ó, tá? O normal do chocolate, tá? Eu acho que é isso aí, é, tá? Essa normal é isso, essa normal não, esse display, é isso aí, vou duplicar, vou jogar alto pra cá, quem não sabe o que diabo é isso aí, já já vai entender, eu vou diminuir um pouco, eu acho que ficou bem grande, tá? Eu acho que é mais ou menos aí, né? Eu acho que sim, é, pronto. Faz tempo que eu não vejo o Kit Kat, mas acho que é mais ou menos isso. É, tá aqui a foto, deixa eu ver, cadê? Eu tava com a foto aberta aqui, deixa eu abrir aqui, aqui, ó, tá vendo? Ah, legal. Eu tô botando dois aqui, pra, pra, caso você queira puxar um pouco mais o chocolate, um pouco menos, vai dar pra ver. Beleza, esse aqui é o meu mapa de displays, é, eu vou fazer duas opções pro Matheus, pra ele ver qual é a melhor. Eu desativo a minha UV, que é o UV, é só pra eu saber onde é que tá as coisas. Alex, só respondendo de novo, tá? É, pode, é, exporta em OBJ, eu gosto de exportar em FBX, que ele já joga pro Toolbag, pro Swing lá, pro Saguí, com, com os mapas. Shift, Ctrl, Alt, S, pra salvar for web, eu não salvo, viu, Matheus? No Photoshop, eu não salvo em JPEG, eu salvo em PNG, que ele não vai serrilhar, ó, se eu botar aqui em JPEG, ele dá uma serrilhada, quando eu boto em PNG, ele melhora a borda, aí não pode, é, PNG é bem melhor, bem melhor, apesar de ficar mais pesado, tá? Então eu venho aqui, é, postando um projeto 3D, 5D lives, e vou botar aqui, esse checker UV aqui, vai ser o, de Splace, ou Bump, certo? Bump, beleza. Eu posso pegar esses caras aqui, vou botar aqui já como Bump, vou duplicar, esse grupo, Ctrl, é, pra juntar, e aqui no 3D do Photoshop, no Filter, 3D, e vou botar o Normal aqui, pra ele já gerar o Normalzinho. Quando fica todo mundo calado, é porque tá todo mundo prestando atenção. Tá aí o mapa de Normal, tá vendo aí, ó? Tá? Eu vou deixar assim, num detalhe de Scale, posso aumentar ou diminuir um pouco. Ontem meu Photoshop tava botando boneco, hoje eu acho que ele tá melhor. Ok. Por que isso eu tô criando material do chocolate aqui, já pra ficar pronto e ser rápido? que eu vou te dar só o mapa de relevo de chocolate, tenho certeza que tu tem um mapa bem melhor aí. Sim, sim, eu só criei o Difuse, na verdade, um pouquinho do Bump dele, que é os furinhos e tal, mas, restante eu deixo de ser. Aqui é Normal. Beleza. Chocolate, over. Não preciso mais nada. Tá? Isso aqui é o que eu vou passar pro Matheus, ele vai gerar lá, gerar lá o render e vai ficar lindo. Vocês vão ser muito felizes. Ai, professor, eu quero aprender mais, compro o curso Matheus. E não sei nada de cinema 4D, compro o meu curso de introdução expressa. Momento, momento... Jabá. Jabá. É, porque tem outro caminho, Matheus? Ah, cara, não tem, velho. Não tem. Eu poderia dizer pra você, cara, na internet tem muito tutorial. Tutorial ajuda muito, mas, às vezes, quando você não tem um caminho, como o... Qual era o rapaz que estava falando aqui? O Vacari. O Vacari é meu aluno da MX. Com certeza, se ele pega meus cursos lá da MX, ele sabe que tem um começo, meio, fim para o propósito. Se é textura, é textura. Se é introdução, é introdução. Se é fazer VT de varejo, é fazer VT de varejo. O que é complicado, cara, é o que eu sempre falo pros alunos. Você acaba se perdendo. Pode falar. Não, o complicado do tutorial, o que que é? Ele é muito bom, porque ele vai te direcionar, mas é uma linha termo, porque ele pode fazer virar refém de tutorial. É o que eu sempre falo pros alunos, cara, não virem refém dos tutoriais, entendeu? Tu não pode ser um artista de tutorial que só consegue fazer alguma coisa se ver tutorial. É. Isso não pode acontecer, isso eu sempre falo pro pessoal. E eu confesso aqui, eu já fui artista de tutorial, não de fazer as coisas com tutorial, mas pra tudo eu ia pesquisar. Às vezes eu sabia, mas eu não tinha certeza que sabia, aí ia procurar o tutorial. O tutorial é pra auxiliar, na verdade, né? Eu fico preocupado que tem muito aluno que vira refém disso de um nível, cara, que chega a ser complicado. Sabe uma coisa que eu... Tem, Matheus, agora tem uma coisa que eu vi muito e que eu escutei de um amigo de agência de São Paulo, que ele foi pra uma entrevista de emprego, levou o portfólio dele, ele até fez no Tubek, quando eu orientei ele direitinho. Cara, ele chegou na agência, mostrou pro cara lá... Porra, essa aqui? Mostrou lá pra agência o portfólio dele, o cara olhou pra ele, ah, legal, gostei desse curso que você fez aqui, foi curso de fulano. Bicho, ele disse que ficou branco. E como é que esse cara sabe? Aí o cara olhou pra ele e disse assim, olha, eu preciso que vocês tragam projetos originais. Eu sei que vocês conseguem entender a técnica que vocês conseguem fazer, mas vocês estão pegando simplesmente o projeto que o professor passou pra vocês e trazendo pra cá. Aí vem um monte de gente aqui pra trabalhar com varejo com o mesmo projeto. Aí eu... Porra, velho, o cara falou isso. Aí não dá, né, meu? Aí é foda, né? Mas eu não tô discriminando o tutorial. Eu mesmo tô com um monte de tutorial aqui pra saltar, mas o meu sócio não deixa porque ele tá botando patrocinado. Não vou mentir pra vocês. Certo? Mas é conteúdo. Tutorial é bom pra resolver o pequeno problema. Se eu tenho ali uma animação do After pra fazer de loop e eu esqueço como é um script, eu vou lá no YouTube e roubo rapidinho e faço. Se eu tô ali e esqueci, como é que faz a técnica de LSM no Cinema 4D? Eu sei. Ou então esqueci... Matheus, eu esqueci como é que faz a exportação... Como é que eu ativo o Displacement Map no Octane? Ah, eu vou lá e pesquiso. Não vou ficar endoidando atrás de comprar um curso só pra saber disso. Eu vou lá e pesquiso porque é só uma coisa que eu sei e eu tô só tentando lembrar. Então, eu acho que é isso, né? Boa noite, Jackson! Vacari, tá fazendo qual curso lá na MX, hein? Pessoal, eu tô selecionando aqui, viu, Matheus? Só pra saber a orientação da logo. Perfeito, perfeito. Aqui eu tenho a logo do KitKat. Eu tenho essa logo aqui separada e eu tô fazendo bobeira. Eu peguei a logo errada que tava com a sombra. Eu vou pegar ela... Eu fiz em 8K, cara. Que troço. Tá aqui. Olha lá. Não esquece aqui. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Essa de 8K, eu acho que eu mandei. Mas eu mando de novo. Quando eu vou mandar, eu vou mandar o pacote todinho. Que é o tempo que você vai... Que eu me libero aqui e vou te mandando tudo. Agora eu quero ver, Matheus. Eu tenho certeza que foi um pedido até que eu falei pro Matheus. Matheus, cara, bota... Bota o módulo de Toolbag no teu curso. E eu tô fazendo essa live. Eu poderia dizer que foi pra vocês. Mas a live foi pra eu estimular o Matheus a botar Toolbag no curso dele. Matheus, bota Toolbag no teu curso que teus alunos vão botar os portfólios melhor. Com base no que eu escutei nos caras. Entendeu? Não tô dizendo que o portfólio dos caras seja ruim. Mas vai dar uma diferenciada em relação ao resto e vai ajudar toda a comunidade. Pô, o app do McDonald's achou de bola. Se eu tiver errado, Matheus, pode me corrigir. Esse aqui é o mapa de cor. Eu acho que o Matheus caiu. Ele vai já me chamar de novo. Esse aqui é o mapa de cor. Então vocês viram que do chocolate eu fiz um. Esse aqui é a caixa tic-tac cor. Cor. Aí nesse de cor eu vou duplicar esses caras. Vou ver se eu chamo Matheus de novo aqui. Matheus está com... Matheus? Não está online. Acho que caiu de novo a energia dele lá. Isso que é bump. Displace. Ele caiu. Ele está voltando. Boa noite, Daniel. Show, Vacari. Vacari, tu pegou toda aquela base do after, não pegou? Tu pegou a parte que eu faço a explicação do VT de varejo ou ainda não? Que eu digo como é que é a composição, a importância das pré-compose, aquela onda toda lá. Ó, isso aqui ficou um pouquinho serrilhado, pessoal. Certo? Eu poderia fazer isso aqui de outra forma. Eu acho que eu deixei ele meio que assim. Talvez. Certo. Boa noite, Daniel. Deixa eu ver aqui se dá pra deixar. Eu não quero deixar ele serrilhado. Ó, já ficou. Na hora que começar a serrilhado mais um pouco, eu tiro, tá? Acho que é o suficiente. Seleciono esses dois caras. Eu gosto de selecionar, duplicar e juntar pra não ter problema no caso dele. Foi. Duplico pra cima e vou botar aqui como ele como mapa de normal. Normal. Mapinha de normal. Cara, eu fiz isso aqui sem testar no cinema 4D antes. Foi mal. Pera aí. Por que que eu preciso testar no cinema 4D? Pra ver se não tem algum nome invertido. Vou botar um material qualquer porque o Matheus vai fazer mesmo lá no... Matheus vai fazer na octane. Matheus, voltou aí? Tá me escutando? Voltei, voltei. A internet caiu. Tá tudo estranho aqui, mas agora tá normal. Vai dar certo. Tu escutou o que eu falei por último que eu disse que eu tô fazendo essa live? Não, eu saí faz uns dois minutos, três minutos, por aí. Tá, eu disse que eu tô fazendo essa live não foi nem tanto pela galera, claro, pra galera botar um portfólio, mas mais pra te instigar a fazer... botar a parte de toolbag no teu curso. Tá, legal. Legal. Show de bola. Eu espero que... que coloque. Eu tô só... Matheus, eu tô só botando aqui o T, o material na caixa só pra ver se ela tá ok. A orientação aqui tá ok. Essa orientação tá ok, ó. Certo? Ai, professor, eu tô vendo isso aqui ruim, tá? A qualidade tá muito ruim. Não tô conseguindo ver no VIE, não. Vem aqui no material, VIE port, textura e size, eu posso botar 4 mil, ó. Vocês vão ver ela em alto relevo. Em alto relevo não, na qualidade máxima. Se tiver distorcida, subdivision, ativa. Ai, tá... distorcida ainda. Ainda vem e subdivide o VIEs. Esse troço aqui, ó, muda pra boundary. Tá vendo? Que ele vai melhorar ela. Quando você renderizar, vai ficar tudo lindo, ó. Se tiver ruim ainda, pode ser alguma coisa que eu tenha feito de errado, ou então a textura ficou um pouco esticada. aí a gente ajeita depois, né? Então aumenta o número da subdivisão. Certo? Beleza. Tá tudo certo aqui. Os mapas estão todos corretos. O material do chocolate tá pronto já. Pronto. Então eu já vou passar isso aqui pro Matheus. Eu vou só... Matheus, eu tô só exportando aqui os mapas. Caixa tic-tac, normal, beleza? Beleza. Displace. Displace, displace, displace. Caixa... Displace. Displace. O materialzinho do chocolate tá nervoso, Dino. Bump. Certo? Beleza. Eu não vou nem jogar isso aqui dentro do Cinema 4D, não. Já vou logo lá pro meu. Ou então, eu posso só jogar aqui no material e levo tudo lá pro toolbag, tá bom? Aqui o Photoshop encerrou. Só vocês terem um pouquinho de paciência que eu já quero mandar esse material pro Matheus. É só salvar isso aqui e fechar. Que ele já vai adiantando ali. Só um minutinho, Matheus. Tá aqui o material. Se vocês fossem mandar também, se não é o 4D live, textura. Ih, rapaz, eu não salvei o projeto. Não? Cadê o bicho? Aqui. Save Project S. Live. KitKat. Tá. Deixa eu pegar aqui. 21 MB de textura. Eu acho que é isso. Seleciono esses caras aqui. Enviar para. Ah, eu vou mandar também, Matheus, lá em 4K, caso você precise. Beleza. Live. Tá aqui. KitKat 4K. Enviar para. Pode ser compactada. Publicidade, propaganda, sim. Gostei muito da parte de máscara. Achou. E no geral, o que você acha da didática, cara? Tem uns alunos que vêm me falar umas coisas que eu fico, assim, achando muito engraçado, mas, claro, graças a Deus eu tenho muito mais gente que elogia a didática e o conteúdo que propriamente critica. Não que você não possa criticar, é óbvio. Matheus? Oi? Vou te passar aqui no e-mail. Peraí. Só enquanto eu já vou para o Toolbag. 3D Proclass KitKat Live. Live. Tá indo aí. Tá? Só a título logo de comparação. Às vezes o cara gosta de se auto-sabotar, né? Eu vou mostrar o meu render. Depois vocês vão ver o do Matheus. Mestre Celso, no meu... Assim, eu tô... Eu vou mesclar agora. No meu curso de Cinema 4... De After Effects que o Vacari... Não... Que o Vacari não tem, porque eu não sei se o Vacari tem, porque não é o mesmo da MX, é um que eu vejo separado na minha plataforma. Ele... Eu tô com a parte de Cinema 4D pra implantar. Só que eu tô implantando outras coisas mais importantes pra galera de publicidade e propaganda antes. Depois eu boto pro Cinema 4D. Certo? Mas vai ter, sim. Principalmente Cinema 4D e Element 3D. Certo? Mas é outro curso, outro preço. Oferecendo bem mais coisas. Pra que vocês realmente consigam tanto... Entrar na profissão. E ver que o After Effects, que o Cinema 4D, Coctana e tudo ali vai fazer a coisa acontecer pra vocês de uma forma completamente diferente. Esse é o meu render, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar só o material aqui. Caixa. Nesse material da caixa, olha só. Eu vou botar o meu Bump. Vocês podem ver ele aqui. No Bump eu posso pegar a textura aqui, ó. De Displace Bump da caixa. Certo, Matheus? Por que eu tô fazendo isso? Porque esse nome aqui, ó. Essa nomenclatura do texto, Matheus, é a mesma que vai lá pro Toolbag. Certo? Da Normal. Textura, Load Image. Eu vou botar aqui a minha Normal. No Displace eu posso botar o mesmo do Bump. Tá? Claro que eu vou ajustar os valores aqui. Aqui eu posso ativar esse cara, ativar esse cara. Esse Range eu vou botar... Hum, e esse Strength aqui eu posso botar 35. Certo? Aí, professor, eu queria ver aqui como é que fica o meu mapa de display na ViaPort. Se você tiver uma placa de vídeo, cara. São os rosinhas muito engraçados. Aí você vem aqui... Você vem aqui em ViaPort e você não sabe isso aqui, pessoal. Não sei se vocês vão saber agora. Como é que eu vejo... Eu vou voltar aqui o negócio. Como é que eu vejo o Displacement Map na ViaPort? Como é que eu vejo isso aqui, ó? É... Puts, cadê? Não, eu tô clicando no OBS. Como é que eu vejo isso aqui na ViaPort, ó? Ó só, tá? Como é que eu vejo isso aqui na minha ViaPort, tá? ViaPort, ViaPort Tessellation, eu posso botar aqui o Uniform. Aqui o Uniform, ó... Eu vim aqui em Options, Tessellation. Claro, você tem que ter uma placa de vídeo. Tá aí o bicho. Certo? Bicho, mas tá muito ruim, né? É, tá ruim, né? Mas... É... É melhor, ó. Isso aqui é apenas uma visualização. É só pra você entender que você pode ver como é que tá atuando ali o teu auto-releio. Você pode botar aqui Projective. É só a visualização com o número de level e ele, claro, vai usar ali a tua GPU. Por isso, posso vir aqui fazer um render. Claro que esse material não vou renderizar aqui, é só pra vocês entenderem. no Bump aqui eu deixaria 10%. Na minha normal aqui eu também não deixaria 100%, eu estarei mais ou menos 20%. E aqui iria testando o render até achar a melhor forma. Ele tá aí bem distorcido. Não sei por que, Matheus, ficou distorcido. Talvez eu tenha botado... Talvez eu tenha botado... Resolução de menos na malha. E ele acabou puxando um pouco. Pode ser. Certo? Pode ser. Isso aqui é ajuste de UV, eu só relaxaria a UV de novo e ele resolve isso aqui. Ó. É mais ou menos isso aí, ó. Tá vendo? Se eu pegar a minha caixa aqui, ó. Eu tenho tão pouca resolução aqui que eu não consigo nem ajustar isso aqui, ó. Certo? Parece que eu tava fazendo isso aqui pra game. É um erro? Não, não é um erro não. Mas também, se você fosse apresentar pro cliente, é claro que você iria ajustar isso aqui, né? Ó. Se eu fosse ajustar aqui na UV, eu ajustaria aqui e ele já ajusta aí também. Tá vendo? Tá vendo como é só falta de resolução? Ó. Professor, eu só tô fazendo um negócio muito errado, que o senhor fala pra não fazer, o senhor tá fazendo, né? Eu tô... Depois que o modelo tá pronto, eu tô ajustando, né? Mexendo na UV, mas é a vida. Só pra vocês dizerem. Nem tudo na vida de vocês é perfeito. Às vezes vocês vão precisar adaptar. Tá aí, ó. Certo? Ó, com uma puxada de perna, eu ajeitei um negócio só de... Certo? Beleza. Mesma coisa agora, eu vou fazer pro chocolate. Vocês viram que eu não botei brilho, eu não botei nada. Isso aí que ele vai fazer, o Matheus vai fazer lá no Octane. A minha preocupação aqui é só levar a minha parte pro Tubek, que é o chocolate. Ah, beleza. Ah, legal, Bacari. Eu vou tentar prestar mais atenção, cara, nisso. Te confesso. Às vezes eu... Como eu tô no TDAH, às vezes eu falo muito rápido mesmo. E teve uns cursos ano passado, como o ritmo era muito... Antrasado, como o ritmo era muito grande, eu tinha que gravar eles bem rápido. Peço desculpas. Por isso que eu boto os atalhos na tela. E peço pra galera anotar. Bom, aqui em cola, como eu fiz aquela minha... Eu nem exportei aqui a cor, Matheus. Do chocolate, eu vou pegar só aqui, ó, normal. Não, nem precisa. Só um normal já tá legal. É só porque eu vou botar pro Tubek, aí eu preciso, né? Ah, perfeito. É só aqui, ó. Só na normal. Na normal, eu botei errado na normal. Clear. É na normal. Aqui... É... É esse do chocolate... Nossa, eu fiz a mesma coisa. Chocolate na normal. Bump. Mesma coisa. E displacement também. Acabo botando o mesmo, certo? Aqui na cor, eu posso botar ali um marronzinho, né? Eu acho que aqui pra mim resolve. Displacement, 1%, 0,1. Eu jogo aqui. Só pra ver se o meu KitKat tá rodando aqui, tá, Matheus? Perfeito. Rendei. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele acabou ficando com uma falha. Eu acho que eu botei strength mais no displacement. Eu baixei aqui pra 10. Ó. Vamos ver qualquer coisa eu tiro o displacement. Tá aí, ó. Dá pra ver aí? Dá. Dá, né? Então, pronto. Isso aqui também vai funcionar pra ti. Já chegou o material aí pra ti? Já chegou? No e-mail? No e-mail? É. Deixa eu abrir pra o e-mail. Chega lá pelo Skype. Tá. O que é que eu faço aqui agora, pessoal? Olha só. Tô bem. Presta atenção. Vim aqui no file. Vou em esporte. Eu posso exportar em OBJ ou em FBX. Eu vou exportar em FBX. Por quê? Porque eu acho melhor. Só por isso. Porque ele já vai linkar tudo. Já vai botar normal. Já vai botar... Já vai fazer bake do arquivo. Eu posso botar também aqui a minha subdivisão pra ele já jogar com a minha subdivisão. É... E vamos lá. Aposta no objeto. Eu vou botar aqui toolbag. Toolbag. Matheus precisa de mais alguma coisa. Tu me fala. Kitget. FBX exportei. Jackson. Como é que tá aí, Jackson? Tudo bem, cara? Eu falei pro tipo direito, ó. Marcelo. Você vai pegar toda pegada de varejo, cara. Inclusive, eu tô gravando um módulo de varejo que eu sou... Que eu sou beta tester, não. Eu enchi o saco da Adobe até eles me darem um beta teste de uma versão nova do after. E tô testando as coisas lá bem interessante. Que, inclusive, eu vou gravar a aula. E assim, eu acho que eu vou ser o primeiro. Eu espero que eu seja o primeiro a mostrar essa técnica. Que eu não vou falar. Vocês vão ver uma live sobre isso. Ou então alguma coisa do tipo. Olha só. Gostou, cara? É porque você não viu a página, a parte do... Tá saindo tutorial. Você deve ter recebido algum anúncio aí. A parte do layout também, eu mexi muito. Essa parte do... Tem o grupo de Cinema 4D também. Eu não sei nem se entrou alguém. Que eu vou... Eu falo em outros grupos lá, mas... A galera pode entrar também. Que o tutorial eu vou botar tudo lá. É muita coisa. Projeto. Por aí vai. Bom, aqui no Toolbag eu vou só importar o Kit Kat. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele não exportou ali o meu... O meu... A minha subdivision. Então eu posso fechar aqui. New Senna. Eu não vou fechar essa. Vou ver aqui o que pode ter acontecido. Eu já sei o que foi acontecer. Eu tô com ele duplicado. Então eu vou saber... Save Incremental. Vai ficar 0.1. Matheus, tudo certo aí, né? Tudo certo. Tá. Save Incremental. Então eu vou exportar novamente em FBX. Eu pedi pra ele deixar a subdivisão. E vou pedir pra ele botar de novo aqui. Toolbag. Eu apago essas temporárias que ele criar aqui. É isso aí. Jackson é o cara do... Grande Jackson. Não tem uma vez que eu não vejo uma postagem do Jackson que ele não esteja trabalhando, cara. Ele é pior que eu. Ele consegue ser pior que eu. É que eu sou o Jackson. Se deixar, eu morro trabalhando, cara. E se muito computador, no lago, não. Você vê no Instagram, até as piadas que eu faço é lá no trabalho. Muito bom. É... Import Model KitKat. Meu irmão, não foi com resolução. Eu também não vou perder tempo com isso, não. Bom, isso aqui, Matheus, é o... Não sei por que ele foi assim, cara. Eu vou exportar em OBJ. Olha só como ele já veio com os mapas, tá? Aqui com os mapas, Matheus, eu posso fazer uma série de coisinhas aqui, tá? Como na minha caixa aqui. Ó, eu tenho o meu Occlusion, eu tenho todos os mapas dele aqui, ó. Eu posso trabalhar o meu brilho, eu posso trabalhar a reflexidade dele, tá vendo? Sim. Eu tenho o Fresnel, eu tenho uma série de coisas que eu posso deixar mais gloss ou mais borradinho. Ah... E eu tenho os mapas lá de cima, mapa de cor, mapas de bump, ó. Tá? E o que é mais legal dele aqui, cara, é que isso aqui é render pro GPU. Ele tá em real time. Eu vou já mostrar pra vocês o render do Among Us, tá? E eu tenho todo o meu material, que eu posso mexer nele individualmente. Agora na parte de render, olha só. Ah... Eu tenho o Uzi UV... Uzi Ray Tracing. Onde eu posso trabalhar um bocadinho de coisa deles aqui, ó. Certo? Nossa, o Ray Tracing é incrível. Incrível. Incrível, incrível. E aqui eu tenho o The Noiser. Eu posso deixar com mais noise ou menos noise. Eu tenho meus Shadows, certo? Eu tenho um Ambiente Ocluso, que eu posso ativar dele aqui. Aumentar a força do meu Ambiente Ocluso. Ou deixar mais difuso ou menos difuso. Deixa eu ver se eu desativando o Vray por enquanto, o WeRay por enquanto. Se ele melhora a visualização. Vocês vão já já ver umas coisas bem legais aqui, ó. Olha o Ambiente Ocluso aí, Matheus. Tá vendo? Muito bom. Ó. E o Size dele aqui. Reflex. Eu posso gerar outros reflexos aqui. Local de Fuse. Shadow Offset. Eu tenho aqui. Tem uma parte aqui, cara. Que é da parte de câmera. Isso aqui é para renderizar. Botar logo marca. E tudo mais. Eu venho agora na parte de câmera. Na parte de câmera, eu posso já começar aqui botando... Deixa eu ver. Field of Be. Que é para deixar mais fechadinho. Que é o que ele vai para o cliente. Focus. Delph of Field. Olha o meu focal distance. Isso aqui o cliente vai ver com focal distance, tá? Tá vendo aí? Sim. Ó. O meu Near. Eu posso mudar minha lente. Tá? Olha como desfocou um pouquinho aqui. Focou ali. Cara, eu tô com o chat mesmo em cima. Pera aí. Foi mal, galera. Tá aqui. Eu tenho Near Blur. Eu tenho Far Blur. Tá vendo ali, ó? Eu tenho Max Buff Size, ao mínimo. Eu posso configurar tudo separado aqui. Vinete e tudo mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá mais para baixo. Rotação de apertura. Flare. Threshold. É porque aqui não tem tanto flare para ele botar. Eu precisaria deixar mais metalizado. Mas já tá aqui, ó. E eu tenho aqui muita coisa de poste. Exposição. Ó. Contraste. É... Saturação. Sharpen. Certo? Blum. Que é tipo um brilhozinho. Vignette. Olha só. Grão. Tá vendo aí, Matheus? Sim. Tudo isso aqui, eu coloco aqui na câmera. Eu posso vir no meu Sky, modificar o meu ambiente. Pedir para ele mostrar o ambiente. Mostrar só uma cor. Eu posso mudar a cor aqui. Eu posso deixar azul, por exemplo. Ou verde, ou amarelo. Tá vendo? Ou eu posso ter o meu Sky. Que é a cena que eu tenho aqui no momento. Certo? Eu posso deixar o Sky borrado. Ou ele bem borrado. Que vai ficar tipo o ambiente, como ele tá aqui. Isso aqui seria o que eu iria exportar. Eu posso adicionar luz. Tirar luz. Eu posso fazer uma série de coisas aqui. Certo? Cara. Partindo aqui. Eu vou já mostrar pra vocês o projeto do Among Us. Mas nessa cena aqui, que eu faço agora. Eu vi um file. Esporte. Mademoisette. Mademoisette. Viem. Aqui eu deixo 800 por 800. Full frame. A qualidade alta. Você pode botar o título, autor e tudo mais. Eu vou pedir pra ele salvar aqui na minha pasta. Lives, conteúdo, projetos e toolbag. Eu vou botar aqui. Catch. Certo? Save. E vou exportar. Terto? Esporte. Quando eu exporto, ele abre um arquivinho aqui. Toolbag. E ele tem esse arquivinho. Esse arquivo. Tá aqui, ó. Esse arquivo aqui, você pode mandar direto pro cliente. Qualquer computador vai abrir. Ele não precisa, acho que nem ter o toolbag. Aqui, eu tenho o espectro. Das normals. Do albero. Que é a cor. Do reflexivo. Que é o que reflete e o que não reflete. Do gloss. Se eu tivesse aqui o mapa de displace. E a minha topologia. Certo? E do projeto total. Legal? Aí o cabo vai me perguntar assim. Mas professor, se eu tivesse uma animação? Eu vou salvar isso aqui. Aluno é assim, bicho. Não, eu não me aguento, cara. Catch. Catch. Eu vou abrir o novo projeto aqui. File. Import. Projeto. Esse aqui vocês vão ver melhor. Among. Você se lembra da live do Among Us? Tá aqui o Among Us. Olha aí, Matheus. Como é que veio? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Ah, muito legal. Aí eu venho aqui no meu PBR. Mudar a cor do bicho. Olha o metal dele aí, velho. Olha aí, ó. Vou deixar ele roxo aqui. Muito legal. Olha isso aí. Aí, agora aqui, meu irmão. Olha o reflexo. Olha o reflexo. Vídeo de professor pesado demais, velho. Olha esse reflexo aqui, Matheus. Pô, tem um mundo de coisas que dá pra explorar. Olha isso aí, velho. Olha isso aqui, velho. Olha a intensidade. Olha a intensidade do reflexo. E é levinho, né? É. É leve e eu tô vendo em real time, viu? Eu tô vendo em real time. Eu não tô vendo e... Olha aí, ó. Isso aqui tá com subdiviso. Esse aqui eu consegui exportar ele com subdiviso corretamente. Cinema 4D foi meu amiguinho e deixou o negócio direito. Ah, eu venho aqui na minha câmera agora. Na realidade, eu venho no render. E vou ativar aqui só o ambiente ocluso. É, no ambiente ocluso aqui, ó. Diffuse. Speckler. Olha aí, ó. Olha como é que ele já fica aí. Muito legal. Certo? Cara, olha isso. Olha isso, velho. Ativo array. E vou aqui só cantando o meu febril aqui e fazendo o negócio acontecer. Cara, eu tô vendo isso aqui em real time. Local reflections. Eu posso agora ir nos efeitos de câmera. Focus Distance. Flare. Olha o Flare agora. Para ver se funciona. Olha aí, ó. Meu Threshold. Que massa, hein? Cara, olha essa qualidade, velho. Como a gente fala aqui, vai te afoque, velho. Tá muito bom. Exposição. Exposição. Contraste, ó. Olha o contraste aí, Matheus. Eu tô achando muito louco, cara. Isso aí. Então, assim, é uma alternativa ao Octane. Ah, e tem a mesma qualidade do Octane? Não. São propostas diferentes. Gente, por isso que eu tô dizendo no portfólio aqui, eu vou botar esse aqui no meu portfólio do Behance. É um projeto conjunto meu e do, não o Among Us, mas o KitKat. Eu vou botar lá no Behance um projeto meu e do Matheus, que tem render em Octane Render. E vai ter do Toolbag, né? Vignet aqui, ó. Certo? E aqui, Matheus, eu vou vir aqui só no meu Sky. Eu vou mudar esse Sky aqui, que já vai ter aluno que vai perguntar, mas ainda tá mudando o Sky. Aí eu vim aqui em live, que eu não sou o Matheus, que tem 150 milhões de HDR. Eu peguei só um qualquer. E tô botando ele aí. Sim, bastante bom. É. Aí, ó. Aí, se você me perguntar como é que roda ele aqui, eu não lembro. Eu não lembro como é que roda o bicho aqui, não, cara. Tá aqui o Sky aqui, ele deve rodar em algum canto aqui, ele vai rodar esse negócio. Certo? Tá aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí, cara. Aí! Vai aqui. Juro por Deus. Agora eu fiquei... Tá aqui, tá rodando aqui, ó. É o Shift e o botão esquerdo do mouse. Aí, ó, Matheus. Irado. Tá? Beleza. Normal map, tudo. Os reflexos dele aqui, eu só deixaria ele não... Deixa eu ver aqui. Menos gloss, né? Talvez assim, né, Matheus? Acho que tá bom aí. Sim, tá legal. Bacana. É. Vamos ali. Agora em file. Sport. Mademoiselle to bag veer. Vou... Passando um objeto 3D. Among. Vou botar aqui. Among. Isso aqui eu vou botar no meu portfólio. Pode ter certeza. É... É o save, né? Eu já tinha salvo ali pra testar, porque eu não sou besta. Eu ia testar isso aqui antes de mostrar pra vocês. Full frame. Sport animação, Sport animation, animation showcase e esporte. Beleza. Vamos ver qual o tamanho desse arquivo aqui, ó. O Mag36 do KitKat, do Among, ficou com o Mag35. Cara, tô mandando até pelo WhatsApp. Aí, ó. Mano. Aí, ó. Rotaciono. O cliente vai ver exatamente assim, ó. E aqui eu posso fazer várias cenas, tá? Eu posso ter... Por exemplo, eu já fiz projeto pra cliente de animação de game. O game não foi postado, mas eu fiz o trabalho. E, assim... O... Era game educacional. Então, assim, o cara só vendeu pra escola o projeto lá e pronto. Ele não precisou postar em canto nenhum. Então, eu tinha a animação IDLE, eu tinha a animação do bicho morrendo e eu tinha... Era uma navezinha. Na realidade, era ela explodindo. Ela se desmontando e ela voando e ela parada. Então, eu posso separar tudo isso. E aqui tá a minha topologia. Vocês disseram que eu não fiz o negócio errado. Aqui, ó. Se vocês verem a live, eu fiz a live do Among Us. Eu animei ele todo no Cinema 4D. Abri a textura toda no Cinema 4D. Fiz toda a textura no Substance Pointer. Usei o toolbag pra exportar meu amigo e portfólio. O que que tu achou, Matheus? Te convenci. Cara, muito bom. Beleza. Compartilha tua tela aí. Agora é contigo. Agora é comigo? É. Eu já vi uma preparadinha numa... Boa noite, Marcos. Que foi que vocês acharam disso aí, pessoal? Quem gostou, bota um uai aí. Show. Nos comentários. Deixa eu entender só um negócio que aconteceu aqui pra eu entender pra não dar ruim no meio do projeto. Tá. Se puder compartilhar a tela, eu já boto aqui. Então, quando tiver, vocês votam. O que que vocês acharam do toolbag aí? Já vou compartilhar, já. Dá pra botar nas ferramentas de vocês? Dá pra vocês botarem na pipeline de vocês? Ou eu falei besteira? Eu uso. E eu, se eu fosse vocês, usaria. Se eu fosse fazer uma proposta de emprego, se eu fosse pra uma proposta de trabalho, chegasse lá com meu tablet, com meu celular, mostrando isso aqui, e o meu concorrente chegasse só com o print, se você fosse o cara que fosse recrutar, o que que você iria pensar? Pronto, compartilhar a tela. Marcondes, eu tô torcendo muito pra que você baixe o toolbag trial e que você consiga rodar ele na sua máquina, cara. Tá? Pronto. Eu vou botar aqui a tela do Matheus agora. Matheus, eu vou tentar... É porque... Peraí. Vixe, Maria. O chat vai ter que ficar em algum canto. Peraí. É, e a gente não vai usar esse canto da direita, viu? Pode, pode... Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? É. É? Tá bom? Não, pronto. Não, não. Esse canto que eu digo aí. Você pode colocar o chat aí em cima mesmo, em cima, sobreposto, que a gente não vai usar. A gente só vai usar os materiais e a tela do Lender. Tá, eu espero que esteja todo mundo conseguindo ver aí. É, consegue. Você é tranquilo. Tá. Beleza? Beleza. Boa noite, viu? É a hora. Você. Boa. Bom, pessoal. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Temos uma galerinha ainda ao vivo. E é o seguinte. Eu preparei uma ideia de render aqui para a gente fazer enquanto o Anderson falava com vocês. Que é a ideia de render de apresentação, né? Meio que como uma prototipagem para você mandar esse projeto para um cliente. Então, eu preparei uma ceninha rápida. Eu tenho aqui alguns materiais também. Eu não sei onde foram parar os materiais. Deixa eu só tentar abrir aqui de novo no KitKat Render 2. Os materiais estão aqui. que eu já tinha preparado para a gente não perder. Matheus, eu vou só pegar uma água aí, tá? Beleza. Vamos lá. Vem, mano. Pode continuar aí. Esse aqui? Sim. Vou só adicionar aqui o objeto. Por enquanto, vocês não precisam prestar atenção em nada aqui, tá, pessoal? Eu só estou fazendo um teste. Fiquem tranquilos. Isso aqui não é importante ainda. Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou dar um render aqui, beleza? Aqui a gente tem a embalagenzinha que o Anderson mandou. Eu não mexi em absolutamente nada disso aqui ainda. Ela está bem simplona mesmo. Olha a minha câmera, Matheus. Olha lá. Que bonitinha. Acordou. É um pequenês? É um shih tzu. Acordou, filho? Ah, que massa. Aí, Kai, o que apareceu? Desorientada, meu irmão. Que massa, velho. Que massa. Pode continuar, hein? Mas, então, pessoal, é o seguinte. Aqui o HDR que eu estou usando, tá? Vocês podem... Tudo que eu estou usando aqui, vocês podem baixar, menos talvez a textura, porque a textura é o que criei. Então, eu posso até disponibilizar num arquivo, se o Anderson for disponibilizar o projeto, não sei. Esse HDR é um HDR chamado Canadá Montreal 3. Ele é um HDR gratuito dessa empresa. Que é Canadá Montreal. E vocês podem baixar, ok? Posicionei ele num sentido de câmera bacana aqui. Se vocês pegarem aqui no grid, por exemplo, ele está no grid certinho, né? Ou seja, ele está funcionando mais ou menos aqui no terceiro... No terço aqui da direita. Então, você pode encarar ele como uma boa composição, ok? E eu rodei o HDR da maneira que eu achava mais legal aqui. Vocês podem achar posições que fiquem mais interessantes para os projetos de vocês. Mas, para mim, esse aqui ficou mais legal. Fechou? Bom, primeira coisa. Projeto, a textura que o Anderson mandou. Aqui no Octane, pessoal, eu uso o Node Editor, que é para fazer as texturas procedurais. Eu prefiro, porque funciona um pouco melhor. Estou usando aqui para quem... Para a gente alguém vai perguntar. É a versão 2020.2 do Octane. A última da última da última. Não tem nenhuma depois dessa. Eu baixei ontem, eu acho. E vamos lá. Bom, só peguei aqui os materiais. Arrastei o Image Texture para dentro de um material, que é aquela textura vermelhinha que ele gerou. Aqui eu tenho um material muito massa, que ele é um material desse site aqui. Eu já vou até deixar o link para vocês na live, para vocês poderem baixar, para vocês não ficarem na mão. Ele é uma textura que se chama Smoothies, que é marcas de dedo. E tem gratuito lá no site da Polygon. Eu vou colocar aqui na live. Acho que o Anderson vai ter que autorizar o link. Mas está aqui. Se não puder, me mandem no Skype que eu coloco. Porque como eu estou usando pelo re-stream, às vezes fica difícil. Mandei no Skype. Então você manda para o pessoal aí. Manda esse site. Então essa é a textura e o normal do KitKat. Beleza? Então aqui não tem segredo. É só arrastar, colocar. A gente controla essa textura aqui pelo box. O modo de projeção a gente põe em box. E o Transformer a gente aumenta de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade. E agora eu vou abrir, pegar o caixa e vou jogar aqui. Provavelmente ele já vai encaixar. Olha lá. Ele já está com um reflexozinho legal. E a gente pode dar uma rodada para ver mais ou menos como ele está funcionando aqui. Então a gente pode rodar um pouquinho para cá. Está legal também. Só que a posição mais interessante que eu achei foi essa aqui. Achei que essa ficou mais legal, funcionou um pouco melhor. Agora, chão, questão de chão. A gente pode tanto deixar ele branco. Eu vou testar primeiro com o chão branco. Então eu vou pegar um branco... Dicas de Octane aí, pessoal. Sempre que você quiser que há branco no Octane, 93% no máximo, tá? Procento aqui do branco. Senão você vai conseguir brancos muito estourados. E aí vai gerar aqueles fireflies, que são aquelas bolinhasinhas, aqueles pontinhos brancos que estouram e não deixam o seu projeto bonito. O índex eu vou botar mais ou menos 1.75, pode ser? Vou jogar aqui. Já vai dar um brilhinho legal no chão, ó. E aí eu vou colocar um Roughness, para ele não ficar tão brilhoso assim. Beleza? Primeira parte a gente concluiu. Então, se quiser dar até um zoom aqui, pode proteger a câmera. Você pode dar um zoom e testar a questão do Roughness, né? O que esse Roughness vai fazer, esse vermelho? Ele vai criar ruído, um ruído de marca de dedo nessa imagem, né? Uma sujeira, que se eu puxar, por exemplo, o gama para cá, o que vai acontecer? Matheus? Oi? Só a textura aí, se o pessoal incomodar com o torto, aí tu faz só aquela puxada que eu fiz lá no curso. Ah, não, tranquilo. Mas isso daí a gente faz depois. É só para mostrar para o pessoal mesmo. Tá, cheio de bola. Já está bem melhor do que o meu reino. Então aqui, pessoal, você controla pelo gama da textura o tanto de rugosidade que você quer. Eu vou deixar mais ou menos por aqui. Você pode digitar aí 0.65, que já vai funcionar legal. Pode fechar aqui, pode fechar aqui e volta para a câmera, beleza? Então aqui a gente já tem uma caixinha legal. Material do chocolate, pessoal. Eu vou mostrar esse material aqui para vocês. Eu imagino que vocês vão gostar muito, porque ele realmente fica muito bacana. O Anderson também vai dar opinião nele aí. E é o seguinte, aqui a gente vai aproximar, beleza? Está dando um pouco de bug aqui para salvar. Não sei o que está acontecendo, mas enfim. Eu vou pegar esse material. Matheus, desculpa. Porque pessoal, quem estiver aí, posta foto aí no Instagram e marca a gente, tá? Pode marcar que a gente reposta. É. Ó, materialzinho do chocolate, pessoal. Eu vou colocar ele no Kit Kat. Eu imagino que ele já vai adequar certinho, porque ele já está com os projections. E vou explicar para vocês o processinho de criação dele, porque é muito legal isso aqui. E dá um realismo ímpar, assim. Então eu vou jogar aqui o material. Olha o que a gente já tem aqui. Né? Então, o que a gente tem aqui, basicamente? A gente tem o material do chocolate, com as bolinhas aqui. Né? Você consegue ver aí, Anderson? Você consegue ver. Caralho! Caralho, velho! Então essas bolinhas aqui que eu falei que era o bump, do próprio Tânio, né? Aqui é uma rugosidade do próprio Kit Kat. Não coloquei o normal ainda. Mas isso aí é o quê? É um shader do Octane, né? É um shader do Octane. Eu vou mostrar para vocês em detalhe. Peço que vocês prestem muita atenção agora, porque isso aqui vai mudar o jeito que vocês fazem material de chocolate, beleza? Presta atenção. O que eu tenho aqui no Octane? Eu tenho um material mix, tá? Então eu criei um mix material e eu tenho dois materiais sendo mesclados aqui. Aqui tem muita coisa, pessoal. Isso aqui é muito complexo, tá? Mas não é difícil. Aqui eu tenho um mix material com material glossy, tá? Então aqui é um material glossy mesmo, padrãozinho do Octane. Todo mundo que usa Octane acho que conhece esse material. E aqui embaixo tem um material specular, que está funcionando como um subsurface scattering. O que é o subsurface scattering, para quem não conhece? É quando você tem um objeto que a luz passa no meio desse objeto e um pouco fica dentro dele. Então ela absorve luz e faz a refração. É por isso que a gente quando olha para a orelha, por exemplo, de alguém no sol, a gente consegue ver vermelho no meio da orelha, porque a luz está passando pelo meio da pele da pessoa, ok? É, nas extremidades. Aí quando você amanhã, quando você estiver no trabalho, você vai olhar assim, eu e tanto, com a sua namorada, você vai dizer, minha filha, sua subsurface scattering da orelha aqui está bem evidente. Outra coisa, quem estiver na live e quiser fazer uma brincadeira, pega o teu celular, liga o flash e põe contra o teu dedo. Se não ser o teu dedo, não fica todo vermelho. É, mas liga tudo. Ó, então pessoal, é o seguinte, material glossy, o que a gente tem aqui? É simples demais. Ao mesmo tempo que é complexo, é simples. É só uma cor. Quem quiser copiar essa cor aqui, eu vou deixar uns 5 segundinhos aqui, copia. código HSV, 23, 62 e 47. Esse é o código de chocolate que eu uso, tá? Colocou aqui? Beleza. Agora a gente vai trabalhar o roughness. O que é o nosso roughness? O roughness é simplesmente aquilo que eu disse para vocês que vai dar rugosidade. Então se eu pegar esse roughness que, por coincidência, é o mesmo roughness que a gente usou no Kit Kat vermelho ali, se eu puxar ele para a direita, no gama, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar menos reflexivo, porém tem um gatilhozinho aqui interessante, que a gente tem que saber, que é o clamp texture. O que é o clamp texture do Kitane? Ele vai mixar melhor essa textura e você consegue controlar o mínimo e o máximo dela por aqui. Olha o que acontece quando eu mexer nesse tempo. Matheus, só puxa mais para a direita lá, porque está em cima do chat. Tá. Não, para o outro lado, para o outro lado, desculpa. Aqui, né? Pode puxar mais. É, pronto, pronto. Pronto? Pronto. Então aqui é o seguinte, pessoal, esse clamp texture, olha o que vai acontecer quando eu mexer, por exemplo, ele, vou diminuir aqui um pouquinho, aumentar, ele para a direita, olha só. Ele vai ficar totalmente rugoso, o chocolate, vai perder a característica, né? Se eu puxo para a esquerda, olha o que vai acontecer. Ele vai virar um chocolate derretendo, né? Um negócio mais... Chocolate ficou no sol. É, a chocolate ficou no sol. Qual que é o ideal aqui? A gente encontrar um meio termo que a gente consiga realismo, porém sem deixar ele tão derretido. E a parte da direita é mais ou menos ali a mesma coisa, ele vai ajudar a controlar também. Ok? É só isso. O que vai dar um realismo legal é só isso. E no banco a gente tem o noise do próprio octane, tá? No modo... Deixa eu jogar para a direita aqui. No modo turbulence, tá? Gama 7, octaves 5 e ômega 0.5. Já dá um bom resultado. Se você quiser usar mais, você pode usar mais de uma boa. Eu não vejo necessidade. Mas talvez se você botar mais aqui no octaves, por exemplo, botar 10, ele vai ficar mais pingadinho. Mas eu acho que sim, já está legal já. Ok? Bom, no banco eu coloquei isso aqui e agora a parte do specular, tá? O que a gente tem aqui? E eu vou até fazer um esqueminha para conseguir mostrar isso para vocês. Eu vou tirar... Eu vou criar um novo projeto aqui, final 2SS, só para a gente não perder, tá? Eu vou tirar esse plane daqui e vou girar esse HDRI de uma maneira que ele fique... Que a luz fique vindo de trás, tipo aqui, tá? Mais ou menos assim. Aqui, perfeito. Qual é a outra característica que a gente vai ter do chocolate? Todo chocolate, ele é... Se você for olhar ele contra a luz, você vai conseguir enxergar pelos cantinhos dele, na extremidade dele, que ele tem uma certa transparência. E a gente precisa trabalhar essa transparência. E como que a gente trabalha essa transparência? Criando um material specular, tá? No specular do índex, a gente vai botar 1.4, que é o índice de refração do chocolate. Colocou 1.4, você vai vir aqui em... Deixa eu ver, deixa eu ver... Medium. No Medium, você vai adicionar um Absorption. Colocou Absorption, Density, você pode colocar 20 ou 18, mais ou menos por aí. E no RGB Spectrum, uma cor de chocolate bem clarinho, quase que um chocolate branco, puxando para o marrom um pouquinho aqui, tá? Feito isso, é só isso mesmo. O que você vai fazer agora? Mixar os dois aqui, ou seja, colocar o material gloss que a gente fez no material 1 e o material specular no material 2. E agora, no Amount, aqui, a gente vai colocar um Falloff Map. O que esse Falloff Map vai fazer? Ele vai fazer com que... Imagina que você tem uma esfera, né? Ele vai mixar esses dois materiais, fazendo com que está nas extremidades da esfera, quase que como um Sheen Layer, né? Que é aquela bordinha de cor, o material, Subsurface Scattering, vai ficar nas extremidades. Então, olha o que vai acontecer que legal aqui. Quanto mais a gente puxar esse Falloff Map para a esquerda, mais transparente ele vai ficar nas extremidades. E a gente vai conseguir aquele efeito de Subsurface Scattering. Então, você pode controlar isso aqui, por exemplo, ele fica só um pouquinho. Olha que diferença a gente já dá aqui. Matheus, o Flávio está falando aqui, acho que o Shader Float do Rnode é esse Minimax, o nó. Ah, o Shader Float. Sim, aqui no Octane, Flávio, a gente também tem um Shader de Float, que é esse aqui, esse shaderzinho. Na verdade, o nó, né? Esse é o nó, o node. É, ele é só um nodezinho mesmo de controlar. Então, o que eu estava mostrando para vocês é isso, pessoal. Aqui você pode controlar e tem vários adendos que você pode mexer para você conseguir mais ou menos características de chocolate. Então, se eu puxar, por exemplo, esse aqui mais para cá, eu vou conseguir um chocolate quase com caramelo transparente. E se eu puxo ele bem para cá e deixo só um pouquinho, eu vou conseguir só... Você consegue ver ali, Anderson? Dá uma diferençazinha nas extremidades? Tá, tô vendo aqui. Eu tô acendo só... É, vixi. Então, ele dá uma boa mexida. Eu vou abrir novamente o projeto que a gente estava mexendo, que é o projeto... Deixa eu fechar esse aqui. E a gente vai fazer o repertar. Open esse KitKat aqui. Beleza? Então, vamos botar na câmera aqui, dar o render e continuar. Ok? Então, o material do KitKat já está setado aqui, pessoal. Esse... Tu usou o subdivício Surface do Octane, né? Não, tá com subdivígio de malha mesmo. Daqui a pouco eu vou usar o Octane para testar, para ver como é que ele está. Tá bom. Então, aqui, pessoal, é questão de ajustezinho. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, joga um pouquinho aqui. Se você achar que fica melhor, por exemplo, o Noise, você pode controlar o Noise por aqui também, o Gamma. Se você puxar bastante para cá, ele vira um chocolate... Como é que chama aquele... Que tem amendoim, né? Ele vira um chocolate. Eu sou o velho. Cadê o Marcos? Silvio? É. Como era, macho? Nossa, esqueci o nome do chavar. Eu vou pegar aqui o meu amoná. Olha o choque. Choques. Diamante negro. Diamante negro. É, por aí. Então, a gente consegue uma textura parecida. Se a gente puxar o Gamma para cá, a gente fica só com aqueles pedacinhozinhos no chocolate, né? Então, tudo é questão de ver o que você acha. Isso aqui não tem certo e errado. É só o que você achar que fica mais legal, né? Eu acho que fica mais legal assim. Então, eu mantenho ele assim, ok? E a gente já vai trazer ele aqui. Você pode ver que já dá um aspecto interessante no chocolate. A gente pode girar um pouquinho esse HDRI, ver como é que ele fica em outras posições. Olha que legal. Não esquece a LOW do Displace. Sim, a gente vai colocar. Tá, ó. Então, agora... Eu ansioso. Me cheiro de saco. Agora a gente vai colocar o que o Anderson está se coçando ali para ver. Daqui a pouco bate as máscara na boca e deixa eu terminar aqui. Nada. Então, eu vou colocar esse normal aqui. Então, arrasta o Image Texture. Já vai puxar aqui do jeito que tem que ser. A área de trabalho, Kit Kat, Texture. E a gente vai puxar esse chocolate UV Normal, tá? E a gente vai jogar ele aqui. Pá. Olha lá. E eu vou controlar o tanto que eu quero de normal aqui com o Float Node, né? Então, ó. No Power aqui, eu consigo controlar o quanto que eu quero. Acho que do jeito que ele veio, veio muito. Então, para você não ter que jogar de volta no Photoshop e fazer de novo o Map, você controla a intensidade por aqui. Ok? E se você fizer, por exemplo, uma diquinha aí para o pessoal que gosta de textura mais procedural, se você girar isso aqui, você pode ver que, na verdade, ele está para dentro, né? Se você vier no Normal e dar um Invert, ele vai fazer para fora. Então, você consegue já fazer tudo por aqui sem precisar voltar no Photoshop. Esse é o de Normal, né? Então, aqui a gente já tem o Normal aqui. Acho que o Displacement não vai nem precisar, porque ele já está bem certinho, bem feitinho. Eu tenho medo que ele dê uma bugada na malha. Bota o Displacement só para a gente ver, velho. Vou ver, então. Já que ele dito, o botão eu achei tão bom. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Claro que ele vai vir com 10, vai vir bem forte, né? É, mas a gente controla aqui o Displacement. Displacement. Só o Displacement não tem segredo no octane, tá? É pegar o Displacement aqui, clica, gera o Displacement, no dizinho aqui. Aí aqui é só arrastar a textura. Tem imagem. Beleza? Tem segredo, olha. Joga aqui. Então, vamos aumentar um pouquinho essa força e ver como é que ele fica. 10. Se eu mexer, o Tec não alterou tanta coisa como eu imaginei que fosse alterar. Caralho, pensei que fosse alterar mais também. É, está só um pouquinho mesmo. Tá bom. Eu acho que ficou bom por conta... Está vendo que está dando meio que... Nas bordas ele está falhando. Vixe, agora foi. Agora veio. Agora veio. Aí? Exato. A ver, Maria. Se tivesse aí no render convencional era bom demais. E aí, pessoal? Olha isso aí, ó. Agora eu faço a pergunta para o Matheus. Matheus, tu consegue fazer isso aí se eu ver? Não, é difícil, cara. Cai. Cai não, Flávio. Aí, Flávio. A moleza. Joga aqui. Então, a gente já vai ter o chocolatinho pronto aqui, pessoal. Uma coisa que eu recomendo sempre se estiver fazendo render. Nunca trabalha com HDR só, né? Sempre dá uma brincada aqui e vê o que fica mais legal. Até aqui no próprio chão, talvez seja interessante a gente jogar um vermelho para ver como que ele fica, né? Pega um vermelhão aqui, joga um Roughness grande, joga no chão e vamos ver como é que ele fica. Olha que legal. Já ficou mais interessante. Já deu mais contraste do que a gente está fazendo, né? Já parece um pouco mais interessante aqui. E o legal é que aqui a gente consegue também dar uma brincada com essa questão de reflexo. A gente pode tirar o Roughness dele aqui, deixar o chão lisinho, aumentar o índex dele para caramba aqui em 2 e a gente pode brincar de fazer um chão molhado, né? Por que não? Então a gente vem aqui nas texturas, eu tenho um milhão de texturas aqui, então não se importa, não precisamos de tudo isso. Eu sou doido mesmo. Joga aqui no Roughness. Matheus, deixa eu tirar a dúvida contigo aqui, que eu ia até perguntar que a gente até ficou te fazer uma live disso e a gente acabou que não fez ainda. Qual a diferença que tu sei no projeto quando ele tem a topologia, assim, quase zero? Topologia, assim, que eu digo, o peso da malha. Tu já fez a renda, você fala? Sim, com relação àquelas malhas super pesadas. Ah, rapidez, né? É. Rapidez, tu consegue fazer tudo muito mais rápido do que você faria se fosse com uma malha super densa. No crash. Exato, ainda mais quando você tem, aqui no meu caso, eu tenho uma placa de vídeo RTX. Então ele tem aceleração de RTX, ele acelera o render, ele otimiza o render para ele ficar melhor e mais rápido. Então ainda ajuda muito mais. Se você tem uma placa de RTX, sabe modelar bem, trabalha bem a parte de modelagem, de UV, você vai ter um render muito rápido em 5K, 6K. Em coisa de menos de 10 minutos você já tem uma baita imagem, né? Nossa. Então aqui, pessoal, olha só, aqui a gente vai ter novamente as marcas de dedo, a gente vai colocar um UV e um Transformer aqui, no Transformer e no UV a gente vai colocar Box, e é só isso. A gente vai puxar ele aqui. E aí ele vai vir assim, agora a gente vai mexer. Vai não ficar assim. Olha lá. Isso é um jeito, tá, pessoal? Isso é uma maneira de fazer. Tem um zilhão de maneiras diferentes possíveis que podem ficar muito, muito, muito massa, dependendo de como você trabalhar isso aqui, né? Então, ó, posso fazer um chãozinho assim. E ainda mixar, por exemplo, o tanto que eu quero de Roughness do mapa de textura para o tanto de Roughness que eu quero dele. Então, se eu vier aqui e diminuir esse mix para 0.5 e puxar o Roughness aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho o chãozinho, um pouquinho só, e ainda assim funcionando bem. Isso aqui é uma escolha, você pode ou não usar, eu não vou usar agora porque eu acho que não tem necessidade. O foco é a gente fazer um render de qualidade que a gente consegue fazer sem muita delonga, né? Bota o index mais para baixo aqui novamente, 1.4, e deixa o Roughness mais ou menos aqui. Beleza? Vamos mexer em mais alguma coisa aqui? Eu estou achando que o chocolate está pouco reflexivo, né? Então a gente vai pegar aqui o nosso Node Editor, vai procurar o Roughness. Onde que é o Roughness? Aqui. A gente vai aumentar um pouquinho ele aqui. e no Clamp Texture também. Então, olha lá. Você pode puxar um pouquinho aqui também, olha. Beleza? Perfeito. O que a gente vai fazer agora para dar uma complementada nessa cena? Porque assim, está legal, está legal, está legal. Mas está simples, né? Então o que a gente pode fazer para dar uma complementada e deixar essa cena mais interessante aos olhos de quem vai aprovar esse projeto aí para você, né? Que, cara, é muito, muito, muito tranquilo. O que a gente tem aqui? A gente tem um KitKat. O que a gente pode jogar para cá? Mais KitKat. Então a gente pega o KitKat, joga aqui em cima, põe um subdivision nele, faz um grupinho aqui, e vem, olha, encostando, né? Pode botar um em cima do outro lá, Dani, não... Em cima, com certeza. Distribui. Então dá, olha. Dá para fazer um esqueminha aqui, olha. Aí gira um pouquinho esse aqui, né? Faz um aqui. Faz uma composiçãozinha. Faz uma composiçãozinha. Isso aqui é importante, né? Não adianta, o que eu falei, não adianta você ter um projeto muito legal se você não souber como é que você atrai o olhar das pessoas para esse tipo de projeto, né? Então isso aqui tem que ser atrativo. A pessoa tem que olhar e ficar com vontade de comer. Olha o pack shot, Marconte. Essa é a hora. Olha lá. E é para jogar lá no fundo também, porque na hora que a gente aplicar o efeito de Death of Field, o que vai acontecer? Isso aqui... Isso aqui vai desfocar e vai ficar muito máscara. Você pode deixar até uns menorzinhos, assim, ó. Joga lá, uns grandões. Aí arrasta um pouquinho para cá. Vamos fazer um projetinho bacana aqui. Eu já botei o pivô, Matheus, no chão do chocolate, que eu imaginei que você fosse fazer isso. Então, olha, joga lá no fundo. Joga aqui. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora para deixar isso aqui mais interessante? A gente ativa o Subdivision, né? Pode mais uma vez vir aqui. Estou achando que o clamp ainda não está legal. Vem no clamp, põe um pouco de textura nisso aqui. Deixei ele mais brilhoso, né? Então, pode ser no índex também. Põe aqui o 0.5. Vou deixar o 0.25, talvez. Assim ficou mais legal. Beleza? Então, perfeito. Agora a gente vai fazer o nosso DOF. Como é que a gente vai fazer o nosso DOF? Simplão. Clica aqui na tag de câmera, noctane. Entendeu? Clicou aqui, thin lens, depth of field. Desmarca o autofocus. Aperture. Vou botar 10, tá? Ou 15, por exemplo. E a gente vai clicar com o control e botãozinho do meio do mouse. No Kit Kat. E a gente já tem o foco aqui. Esse aqui é uma ideia, tá? Uma ideia que a gente pode fazer. Como eu fiz o negócio mais rapidinho, eu quero mostrar outra ideia pra vocês. Então, a gente vai criar outro projeto aqui, que é menos de 5 minutos. Esse aqui é mais rapidinho, tá? Então, a gente vai criar aqui, render Kit Kat chuva. Que vai ser uma chuva de Kit Kat com ele no meio. E o que a gente vai fazer aqui? Remover esse plane. Pum. Remove o plane, sem medo, tá? Vem todos os Kit Kat. Pode tirar tudo, a gente vai usar só ele. Vem aqui, rasta ele mais ou menos pra cá, ok? Põe ele aqui. Pode tirar o depth of field por enquanto, ou põe autofocus. Tira aqui, pá. Então, vamos girar pra encontrar uma iluminação interessante aqui pra ele. Dá uma rodada, tira aqui. Vamos dar uma rodada aqui pra encontrar uma iluminação mais legal. Tá? Acho que esse aqui ficou bacana. A gente pode complementar com uma luz aqui, por exemplo. Rotaciona essa luz, mas bem mais ou menos vendo que a gente quer ela mais rustica. Pode colocar uma tag de animação também, ó. Animation Tags Target, tá? Arrasta esse objeto pra cá e a gente vai ter a luz funcionando, seguindo o objeto. E tem uma outra dica também. Isso aqui, cara, toda vez que eu mostro, o pessoal fica maluco das ideias. Olha isso aqui. É uma ferramenta do Cinema 4D chamada Lightning Tool. O que essa ferramenta Lightning Tool vai fazer? Você vai clicar, Shift-C, vai procurar Lightning, ó, Lightning, ó, Lightning Tool, tá? Clica aqui. E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai desenhar literalmente onde você quer que essa luz esteja parecida com o HDR Light Studio. Então, ó, eu tô desenhando, vocês conseguem perceber aqui que eu tô pegando, ó, exatamente onde eu quero. Então, aqui é incrível essa ferramenta e pouquíssima gente conhece, tá? Então, vamos fazer essa luz aqui. Texture, Gradiente, pra deixar ela mais suave, né? Pode botar circular aqui. Quem não tiver conseguindo acompanhar agora pode assistir de novo depois. Beleza. E vamos jogar essa luz mais pra trás, tá? A gente só quer um suporte de luz. Diminuir até um pouco a intensidade e deixar ela circular. Então, Rectangle Disk, beleza? Aumenta aqui. E... Perfeito. Agora, a gente vai clicar aqui em Texture Environment, então a gente vem em Object, Texture Environment, e vai jogar aqui um branco, tá? Pode jogar um branco, pode jogar um azul, talvez um azul fique mais legal, mais contrastado, sim. Olha que legal, tá? Então, joga esse azulzinho aqui, meio verde, sei lá. Jogou ele aqui, simples. Vai pegar o KitKat, tira ele pra fora daqui, beleza? Simples. Dá um Ctrl S pra salvar, pausa o render um pouquinho, sai da câmera. E aqui a gente vai fazer um cloner dele, tá? Então, clica nele, pega o cloner. Eu tenho tudo de atalho aqui, mas você pode vir aqui com Alt, tá? Joga em cima. E no modo a gente vai colocar Grid Array, do jeito que tá aqui. Vai subir aqui no Y, ok? Vai aumentar mais ou menos aqui e um pouco aqui. E a gente vai jogar isso aqui lá atrás, ó. Tá? Aqui. Vamos ver mais ou menos como é que tá. Pode trazer pra frente isso aqui um pouco. Mais ou menos assim, ok? E agora a gente vai começar a brincar com essa questão da posição. Então, a gente vai pegar o cloner, clicar em cloner aqui mesmo, se você estiver usando a versão 23, e vai clicar em Random, tá? Clicou em Random, ele já vai dar uma randomizada de leve. E aí, aqui você pode começar a brincar com isso. Então, o Position, por exemplo, assim. O Y aqui. E o Z mais ou menos assim. E o Rotation você pode mexer também. É pra ficar um negócio bem... Bem malucão mesmo, sabe? Não é pra ter ordem isso aqui. É pra ficar bem doido mesmo. E uma outra coisa bacana que você pode fazer depois é vir no cloner, tá? Vem aqui no cloner. Nas opções do cloner, você vai clicar aqui em... Cadê, cadê, cadê você? Push Aparts. Tá? Clicou no Push Aparts, a gente vai colocar Scale Apart. E aí no Radius, a gente vai deixar ele meio randomizado, assim. Pra ele não ficar tudo do mesmo tamanho. Um pouquinho, assim, pode ser. 2, 5, 1 aqui. Generations, pode botar 30. Tá, beleza, tá? Strength, você pode controlar por aqui também. Eu vou deixar mais ou menos assim. Ok? E vamos ver como é que tá essa composição. Então, dá um Ctrl S. Joga aqui. Olha lá. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de fazer. Eu vou jogar um pouco pra trás isso aqui. Tipo aqui. E vou adicionar mais uma Layer. Aqui, ó. Vou botar 4, 5. Olha lá. Tá? E como é que a gente faz pra destacar isso aqui do fundo? Porque parece que tá um pouco, né? Parece que tá comendo a nossa percepção de imagem. Não tá muito legal. Aí a gente vai aplicar o Doff. Pra isso que serve o Doff. Pra destacar prioridades de imagem, né? Então, vem aqui pro 12. Dá o foco no meio. E a gente tem uma imagenzinha. Se quiser botar no fundo também um vermelho. Pode puxar o vermelho daqui, ó. Mais escuro de preferência. Pra dar o contraste, né? Se quiser mais claro. Talvez um pouquinho assim. Você que manda, tá? Aqui eu vou... A gente vou deixar o vermelho mais escuro daqui mesmo. Matheus, o Do Alves tá perguntando como é que cabe tanto KitKat aí dentro. Ah, esse aqui é o segredo, cara. É o segredo do modelador. Com clone. O que você faz. Boa, né? Com certeza. Mídia Prime. Boa noite. Proxima aqui. Show. Foca aqui no meio. E aqui a gente já consegue ter uma ideia disso. O que é legal aqui da gente sempre trabalhar, né? Uma coisa que é bacana, por exemplo, que o Octane oferece. Eu não sei se os outros renders oferecem. Eu manjo um pouco de Redshift também. Mas eu não encontrei essa função do Redshift. Mas eu imagino que exista, porque não é possível que não tenha, né? Aqui a gente tem uma ferramenta de vídeo que se chama Gradiente. E o que esse Gradiente vai fazer, né? A gente clica aqui. Só pra vocês terem uma ideia, pra vocês já sacarem mais ou menos, tá? Clica no Gradiente e joga aqui no meio. Olha aqui. A gente já conseguiu criar uma cor diferente pra essa embalagem. Então se você quiser fazer uma apresentação, uma prototipagem pro cliente. E ele quiser falar assim, Boa, eu quero a minha embalagem verde, azul, vermelho e branco. Você vai lá no Photoshop e vai fazer seis texturas? Pra quê? Você vem aqui no Gradiente e seleciona a cor que você quer. Você quer azul? Vem no azul e joga um azul. E você joga um outro azul aqui pra ele escurecer. Ou você pode deixar até o padrão mesmo, que vem aqui. E aí você vem aqui e põe um azul mais forte, mais escuro. Ah, eu quero o cliente que é laranja, por exemplo. Beleza. Vem aqui no laranja. Joga o laranja. E aí você vai vendo qual cor fica mais interessante pra tu ideia. Então, ó. Você puxar mais pro preto e vai deixar mais escuro. E aí você consegue criar um milhão de tipos de projetos diferentes. E chegar em resultados massas. Isso normalmente vai variar da tua dedicação, do quanto você tá afim de fazer. Mas tem várias maneiras de chegar ao mesmo resultado. Essa é uma delas. O chocolatinho aqui tá bacana também. E a gente nem fez o nosso câmera image ainda, né? Vamos pegar essa luz que a gente fez aqui. Deixa eu ficar noitodinho aqui. Oi? Deixa eu ficar noitodinho aqui. E você, pessoal, já fica noitodinho, Marcondes? Ó, a luz aqui, ó. Tirar um pouquinho dela. Beleza? Joga ele aqui. Compõe um pouquinho melhor. E aí, como é que a gente faz, por exemplo, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta nas lives. Como é que eu faço aquele efeito dos objetos estarem caindo? De parecer que é um motion blur parado, né? Tem um efeito aqui do Octane que funciona muito bem pra isso, que se chama Aperture Aspect Ratio. O que o Aperture Aspect Ratio vai fazer? Ele vai dar essa ideia de que as coisas estão caindo. Então, se eu puxar pra frente, você já vai notar aqui, ó. Olha lá. Já parece que as coisas estão caindo. Olha a diferença. Sem... Sem na lente da câmera, né? Na lente da câmera, exatamente. No Edge, você também pode puxar mais ou puxar menos. Deixar mais, ó. Quem trabalha com fotografia sabe isso aí. Exatamente. Então, dá pra fazer muita, muita, muita coisa. No Camera Imager, dá pra gente fazer algumas coisinhas ainda. Como, por exemplo, pegar e fazer uma compressão de luz. Ó, pra essa parte aqui não ficar tão estourada. Então, puxa um pouquinho, é sempre bom. O Expojo, né? Que é pra deixar mais claro ou mais escuro. Vou deixar um pouquinho mais escuro. 0,97. O Marcos tá dizendo aqui que tá só no café com render. Eu até tava... Ah, tá bom. Eu até tava com vontade de fazer um café aqui, Marcos. Mas não vou fazer não, porque a última vez que eu fui fazer live, deixei o café, eu derreti minha cafeteira. Nossa. Então foi um prejuízo, caralho. Aí me enregaçou. É porque no dia eu não falei. Antigamente, eu tenho a mania de perfeição, aí eu fico escondendo as coisas, eu só solto os vídeos quando tá perfeito, ou então quando tem alguma coisa que o defeito calor não acha, eu vou lá e tiro, aí tem que tá tudo perfeitinho. Agora eu tô desapegando dessas coisas. Ah, mas é isso aí. Marcos... Vejei esse é o café aí, mas eu não vou conseguir fazer um pra mim agora. Até porque eu não quero perder esse aqui do Matheus. Ah, esse aqui é legal, cara. Eu gosto muito dessa parte, cara. Essa parte pra mim é a melhor que tem. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem balança de branco, né? Então a gente pode pegar a balança de branco, deixar essa imagem mais quente, ó. Ou deixá-la mais fria. Matheus, faz o seguinte, assim... Eu gosto muito de fazer isso. Eu como diretor de fotografia, não de 3D, mas com gente, eu gosto muito, às vezes, de deixar uma luz mais fria de um lado, uma luz mais quente do outro. Acho que tu tem uma luz aí só, né? Sim, eu tenho uma HDRI, na verdade, e uma luz. Porque se tu botar... É uma sugestão, tá? Preciso fazer, não. Se tu duplicar essa luz, jogar ela pra trás, e tipo, deixar ela amarela, tu acha que fica legal? Pode ser que fica legal, vamos ver. Clica aqui. A gente pode jogar ela aqui também, ó. É, no lugar onde aparecer bem o reflexo, mas não pegue na frente, né? Sim, vamos ver. Aí esquenta bem ela. Pessoal, isso é a cor de diretor de fotografia doido. Tem que ter o que fazer. Aí fica aperreando os outros, né? Jogar aqui, então, pra ela pegar esse recorte dessa parte aqui. e vou esconder ela aqui, que eu não quero ver. Ó, fez um recorte aqui. E vamos esquentar ela agora. Vamos pegar o gradiente, vamos fazer uma luz amarelada. Ó. Peraí que foi muito. Tá, então aqui a gente já tem, ó, a luz aqui também, fazendo esse corte. Beleza? E a gente ainda pode ter uma terceira, que eu tinha esquecido, fazendo o top, né? Então, ó, top light aqui em cima. Aí, ó. Bem aqui no meio mesmo. Vou deixar ela mais assim. e aí joga aqui pra cima. Olha só. Tá aqui, né? Vamos botar a malha aqui e joga lá em cima. E a gente espicha ela agora, ó. O reflexo vira aqui pra frente. Então, a gente já tem ela um pouco mais trabalhadinha aí, né? Pode deixar mais forte, mais fraca. Eu acho que a gente pode mudar um pouquinho a cor dela pra um amarelo mais fracinho. Assim, né? E aqui, beleza. A gente já pode botar um bloom, né? Pra deixar isso aqui com uma característica diferenciada. Eu acho que bloom pra essa cena nem, talvez, nem funcionaria muito bem. Se você quiser fazer um render aí, a gente não tá nem trabalhando com as melhores condições de render, tá, pessoal? A gente tá trabalhando com o ambiente no Clujo. Se eu mudar isso aqui pra path tracing, por exemplo, vocês vão começar a perceber a diferença. Então, ó, vou mudar pra vocês verem. Path tracing, tá? E vou dar um render de novo aqui. Se o pessoal, depois dessa live, se o pessoal não compartilhar aí agora e curtir a live aí e se inscrever no meu canal e no do Matheus, eu vou... 20 anos de azar. Não, eu vou pegar essa live e vou deixar ela privada. Só pros alunos do 3D Proclés e pros alunos do Cinema 4D. É, é isso aí. É isso aí. Tem que assistir, pessoal, pô. Isso aqui é difícil de... Não, o cara vem assim. Ai, dá pra ouvir amanhã, né? Não dá. Olha aqui, pessoal. Então, essa aqui é uma outra ideia e faço mais uma ideia rapidinho ou não? O que o pessoal quer? Vocês querem mais uma ideia de prototipagem aí? Um negócio talvez mais comercial, mais simples. Mais comercial que isso. Mais comercial. quer ver, ó, uma coisa que dá pra gente fazer? Tu salvou o outro, né? Salvei, tá tudo salvo. Vou criar mais um aqui. O último, pessoal. O último do último do último. Sei que se desse por vocês, vocês ficariam aí, também ficaria. Mas temos que... Pra mim também se encorna. O Marco já tá tendo aqui, bora. Ó, Ender Kit Kat 3. Então, ó, Ender Kit Kat 3. Final. Vamos salvar mais um. Vamos fazer mais uma prototipagem aqui. Vamos excluir esses Kit Kat de trás, tá? Pronto, é feito. Vamos excluir. Exclui, 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 exclui. Vamos tirar esse daqui também. E aí agora a gente vai fazer uma esqueminha diferente, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o mesmo esquema que eu fiz no projeto que eu fiz pra Nubank, né? Que é criar alguns cilindros. Então a gente vai criar alguns cilindros aqui. Isso aqui costuma sair rápido, por isso que dá pra gente fazer tranquilo. Então a gente vai criar uns cilindros aqui. Pode usar o próprio Caps aqui, Filler, tá? Não precisa fazer nada muito diferente disso. Tira o spoke de campo, por favor, senão isso aqui vai dar ruim. Deixa zero o spoke de campo. Wide frame mesmo. Sai da câmera um pouquinho. Vamos voltar pra vida real aqui do negócio, né? 100 é igual a câmera. Então a gente vai pegar esse cilindro, botar 10 aqui, porque eu não quero ele muito subdividido e eu vou jogar o subdivision agora e vai ficar mais lindo, tá? Posso até aumentar o meu Caps aqui. Posso botar o Radius um pouquinho maior pra deixar ele mais bonitinho, tá bom? Então, colocou aqui, a gente vai jogar a câmera aqui embaixo, mais ou menos, assim, nessa pegada, tá? Vai pegar o KitKat e vai posicionar ele mais ou menos aqui. O meio, né? Sai da câmera, posiciona ele aqui. Isso aqui é tudo na hora, viu, pessoal? Isso aqui eu tô tentando fazer na hora. Não, tá fazendo na hora. Tá fazendo na hora, né? Tem que tá fazendo na hora. Então, ó, diminui um pouquinho. Pode colocar, talvez, ele mais pra frente. Assim, mais pra trás. Vamos ver. Isso aqui você pode ver na vista de lateral também, ó, como é que ele tá. Você pode jogar um pouquinho pra cima, talvez. Já dá um ambiroclusion melhor. Ok? Aumenta um pouquinho o tamanho do Radius. Ele ainda tá procedural aqui, então tá tranquilo. Aumenta o Radius dele aqui um pouco. Marcou e disse que você vai dormir depois que fazer o dele. Ah, quero ver. Ó, segundo cilindro, a gente vai subir um pouquinho, tá? Sobe ele um pouquinho. Cria um grupo aqui, né, pra subdividir os dois. E a gente vai criar um terceiro já e já vai jogar ele... Peraí. Criou o terceiro, a gente vai jogar ele nessa mesma linha, galera. Traça uma diagonal aqui, tá? E a gente vai fazer assim. Joga um pouquinho mais pra cima. Tá beleza? E a gente vai jogar a câmera aqui, ó. desse jeito, mais ou menos. Sem pegar a base, tá? Se a gente vai pegando a base, se aumenta um pouco o tamanho, porque a gente não quer a base. A gente quer só a parte que mostra, né? Literalmente, ali o que a gente precisa. Então, colocou aqui, não tem segredo. Vai pegar o negócio do Kit Kat, vai girar ele aqui, tá? Põe ele pra trás aqui um pouquinho. Pode até girar um pouquinho assim só, pra ele encaixar melhor. Só um pouquinho. E desce ele aqui. Tá beleza? Fez isso, duplica. Joga ele aqui. Sobe. Acho que vocês já entenderam agora o que eu vou fazer, né? Só pode ser que o terceiro também tenha o Kit Kat. Então, joga aqui. Beleza? E sobe ele. Tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade? O que a gente vai ter aqui é uma sequência de prototipagem. A gente quer mostrar pro cliente como isso aqui poderia se adaptar em diversas ocasiões. Então, a gente põe uma câmera grandona, 120 aqui, ó. O do Alves tava dizendo aqui, faz outro sabor. Acho que não tem outro sabor de Kit Kat, sei lá. Só se botasse a embalagem preta. Tem, pior que tem, cara. Tem Kit Kat de limão, tem. Tem Kit Kat de limão. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um Kit Kat desse aqui... É, Du, aí teria que fazer outras texturas e tudo e... É, aí a gente já mudaria aqui. É, aí a gente poderia pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aí é dormir segunda-feira. Um amarelinho e tudo mais, ó. Pra ele ficar de limão. Ah, amarelo. Dá pra fazer, entendeu? Tipo, dá pra fazer o primeiro de limão e aí aqui os outros a gente muda. Isso aqui não é fácil. A vantagem do Octane é que é tudo muito simples, cara. Entendeu? Quando eu falo que é simples, é justamente nessas horas que a gente prova, né? Que é simples mesmo. Então, milho também. Pode mexer aqui, ó. Põe um amarelinhozinho. Beleza? E aqui a gente já tem, ó. Kit Katzinho de limão. Olha lá. Tá vendo? Já tem o materialzinho certo, mas eu acho que o de chocolate mais tradicional pra esse momento é mais legal. Certo, Du? Mas... Vocês podem usar, se vocês quiserem. Ah, só pra vocês entenderem uma coisa aí que o Matheus tá fazendo. Pessoal, tudo ajuda. Mas quando você pega um curso, e aqui não tô nem fazendo jabá, não, mas isso com experiência minha, de vida minha. Enquanto eu tava enrolando, aprendendo na marra, às vezes com manual e tudo, eu sentia muita dificuldade. Tem gente que, às vezes, aprende mais fácil, outros não. mas a partir do momento que você pega um curso com um bom professor que te dá orientação do caminho, não da ferramenta. Matheus tá com quase uma hora falando aqui, ele não tá falando do Octane. Ele tá falando, ele tá mostrando direção de arte, né? Usando o Octane. Então, quando você começa, e claro, mostrando também a ferramenta, que é o que proporciona isso. Quando você foca, é que tem muito aluno que vem perguntar pra mim, ah, o senhor não mostrou como é que usa a ferramenta. Porra, vai lá pro curso de introdução expressa, que lá você vai entender. Então, assim, eu preparo vocês, o Matheus, um negócio desse aqui, ele tá preparando você pra chegar numa agência e fazer um trabalho, pra você fazer trabalhos publicitários, pra você usar o seu conhecimento pra resolver problemas. Que nem sempre vai ser o que você acha ali no tutorial. Então, quando você tem a base do 3D, três coisas, você sabe modelar, você sabe criar materiais, eu não tô dizendo de UV, criar material, saber pra que serve os canais e tudo, e você consegue iluminar e fazer um bom render? Você não tem dificuldade, você vai sem medo. Aí tu usa o Toolbag pra poder botar ali o teu projeto, apresentar melhor, incrementar o teu portfólio. Cara, tudo anda. Anda, anda mesmo. Tudo anda. Então, é o caminho. Eu, por exemplo, eu não sei o Matheus, assim, eu falo nos meus cursos com meus alunos, às vezes, quando eu faço mentoria, uma coisa mais privada, eu digo pra eles, olha, o que eu tô ensinando pra vocês aqui foram 20 anos fazendo coisa errada. Eu fazia as coisas erradas, perdi, às vezes, uma semana, duas semanas, um mês, descobri como é que fazia a coisa certa, teve algumas coisas que eu demorei mais de ano pra aprender, e hoje eu consigo fazer certo. Então, economiza esses 20 anos, economiza esses três meses, economiza essa base de conhecimento que às vezes a gente fica meio perdido procurando pra cima e pra baixo. Tá certo? Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Se vocês discordam aí, por favor, pode falar, o Matheus também. Bom, eu concordo perfeitamente, cara, eu acho que é exatamente por aí, entendeu? Tem que, cara, é que o mais importante é o seguinte, é muito clichê você chegar pro cara e falar, tem que estudar. Quem não sabe que tem que estudar? Todo mundo sabe que tem que estudar, né? O problema, cara, é que eu mais vejo hoje no Brasil, no Brasil mesmo, eu digo, porque eu também trabalho com algumas empresas de fora, né? O que eu mais vejo hoje no Brasil é artista de YouTube. O cara, ele não consegue fazer algo que não seja o tutorial do YouTube, porque ele não teve uma boa, um bom direcionamento inicial. Isso, 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 acaba tornando a pessoa mais deficiente, mais refém do YouTube. É o que eu falei. E o cara não consegue, né? É o que eu falei anteriormente de um aluno que ele fez curso, de um monte de curso de sênixão 3D, fez um curso meu de introdução expressa, eu sei que o cara sabe, eu sei que ele é bom, e ele foi para uma entrevista numa grande empresa, numa agência, e o cara olhou para a cara dele e disse, porra, mas todo mundo que vem aqui e fez o mesmo curso de 3D e vem com o mesmo projeto de sênixão 3D, faz a coisa diferente. Olha um trabalho desse simples, eu, o Matheus, a gente está aqui com uma hora, duas horas e meia, a gente começou a coisa do zero. Eu comecei a coisa do zero, conversando com vocês, explicando, Matheus, faltou energia, caiu a árvore, voltou, está aqui, já fez 3 coisas diferentes do mesmo projeto, que vocês botam no portfólio desse aqui, amanhã está no portfólio de vocês e ninguém fez. Mentira, amanhã o Marconde já vai fazer, amanhã já vai ter outra pessoa fazendo. Aí tu não faz do Kit Kat, faz do Diamante Negro, faz outro designer da caixa, que o cara vai dizer, esse cara é criativo, está me mostrando coisas diferentes, entendeu? E mostra o processo, aí lá no Toolbag, tu exporta o material, tu vai ter esses putas render aí do Octane, com aquele projeto do Toolbag, o cara vai ver que tu sabe, abriu o V, que tu sabe fazer uma direção de fotografia legal, que tu tem um modelo com a malha super leve, ele só não vai te contratar se for peixada, se tiver alguma outra pessoa lá no esquema já e oita se tu pedir muito caro. É. Então assim, isso aqui é a maior prova que vocês sabem fazer todo o processo, como um artista 3D. Se você for chegar lá e mostrar esse projeto e dizer que você quer uma vaga para Motion Graphics, aí tu vai perder a vaga. Tu não vai, porque não é Motion Graphics. Isso aqui é direção de arte e artista 3D, certo? É um cara que quer fazer o packshot ali para trabalhar para cliente direto ou para agência ou para TV ou para grandes empresas. Exatamente. Isso aqui já é outra pegada de projeto. Mas aqui, por exemplo, eu estava mostrando. Show. Aqui já é outra coisa que dá para fazer também, baseado, por exemplo, na questão aqui de a gente tirar um pouco dessa saturação. Olha que legal aqui também, a gente já consegue ter uma outra dimensão, uma outra ideia de projeto, puxando... Isso aqui eu usei uma cena de um outro projeto que eu modelei, tá, pessoal? Isso aqui eu não fiz agora, não se assustem, não tem problema, isso aí que eu puxei de um outro projeto, mas é para vocês terem uma ideia do que dá para a gente fazer. Então, por exemplo, puxando por aqui, trazendo daqui, puxando um pouquinho de lá, a gente consegue chegar a um resultado interessante com pouquíssimos fixos. E conforme você vai desenvolvendo mais isso daqui, vai ficando mais fácil, tanto que se eu abrir, por exemplo, agora, o projeto que a gente fez o primeiro lá, aquele que era só o Kit Kat mesmo em cima da mesa, qual que era aqui? Deixa eu pegar a análise de trabalho. Se eu não me engano, era o projeto, o render final Kit Kat, esse aqui. Se a gente tirar esses Kit Kat daqui, a gente já tem ele aqui, certo? Está aqui. Se a gente pegar e só fizer uma câmera lateral, olha aqui, olha a diferença, a dimensão que a gente já ganha nisso aqui, tá? Fez ele aqui, joga ele aqui, beleza? Dá um foco. Olha que legal que eu já fiz isso aqui. Joga ele mais para cá, lembra da composição, vai fazer de qualquer jeito isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Gira um pouquinho aqui, eu sempre tenho um pouco de dificuldade de selecionar isso aqui de uma vez, parece que ele nunca veio direito, mas beleza. Gira um pouquinho aqui só, encaixa ele no chão, aqui, deixa ele encostar, beleza? E agora, olha só, olha só, você vai pegar, vai fazer isso aqui, um, puxa um pouquinho para frente, assim, três, puxa um pouquinho para frente, tá? Só isso, mexe aqui, põe aqui, tá beleza? Fez aqui, maravilha. Falta o que? Talvez, para a gente deixar isso mais bonito, uma luz de cima. Então, salvou aqui, cria uma luz, joga uma luz aqui em cima, eita, aqui mesmo, põe ela em modo disco, aumenta aqui, gradiente, eu viciei nisso aqui, cara, eu só consigo usar o gradiente agora, eu não consigo usar mais nenhum outro tipo de luz, só o gradiente funcionar para mim. É que nem eu no After Effects, eu fico procurando alguma coisa para usar o trápico de particular, e eu aprendi ele em 2006, olha, não, 2006 não, foi? Não, 2006, 2006, 2006. Massa. Ó, veio aqui, controlo a exposição, deixo o gama mais forte ou mais fraco, mexo na exposição, tá? Posso adicionar aí um efeito aqui, rápido, para ver como está o loot, mais ou menos, eu sempre volto para o normal aqui porque não tem necessidade, vinheta, eu já posso adicionar um pouquinho, balanço de branco, isso aqui eu acho que está muito quente, dá para esfriar um pouquinho, a imagem, está aqui, beleza? E agora é o segredo da cereja do bolo, que é onde a gente vai pegar a câmera, aqui onde a gente está, põe aqui 20, 30, dá um foco aqui, olha lá, e a gente já tem uma outra apresentação para mostrar para o cliente, sem segredo, pode deixar branco o chão também, se quiser, vermelho fica mais legal, e está aí, pode deixar a iluminação melhor aqui, que está no menor clube, pronto, path tracing fica um pouco melhor, mas é isso pessoal, acho que, mais que isso aí, é melhor a gente botar os custos de graça, pessoal, o segredo está aí, estuda quem quer, certo? Bom, passando aqui, três coisas que a gente fez, importantes para o seu portfólio, para a gente finalizar, o Matheus também faz da consideração dele, certo? Ter uma boa apresentação, usando o Substance Painter, ou o Toolbag, segundo, saber se vender, certo? Isso aqui não é uma coisa que a gente pode ensinar para você, eu até digo, então assim, você consegue se vender quando você tem bons projetos, ou você bota bons projetos no seu portfólio, no Behance, por exemplo, ou tu não bota nenhum, porque às vezes, isso já aconteceu muito comigo, principalmente na Europa, que você tem que fazer um currículo diferente para cada emprego que você vai aplicar, então você fica se feito retardado fazendo um de Motion Graphics, um de 3D para Game, outro de 3D para Design, outro de 3D para Generalista, e por aí vai. Procura ter os projetos de acordo com a aplicação que você vai fazer. A gente tem o LinkedIn, então, certo? Primeiro, o projeto, bons projetos, saber se vender, e o domínio da técnica, você precisa ser produtivo. Se você começar a pegar projeto de curso, fazer, repetir, e jogar lá, é porque tem aluno que é bicha engraçada, eu não estou aqui acusando ninguém, certo? O aluno vai lá, pega o projeto, faz, igual todo mundo fez, aí vai lá para a entrevista de emprego, aí acontece isso que aconteceu com o meu aluno, o cara dizer, porra, todo mundo vem comigo do mesmo projeto. Façam coisas diferentes, sejam criativos. Que eu dei para vocês aqui como tema foi uma ideia, o Matheus já mudou em 50 milhões de vezes, o Du Alves aqui já mandou mudar o sabor, então, dá para ser criativo, certo? Basicamente, essas três coisas. Domínio da ferramenta nem preciso dizer, porque a ferramenta, ela tem que ser o meio, ela não é o fim, eu não ensino ferramenta, o Matheus também, você já vira aí que ele não é muito de ensinar a ferramenta não. No curso tem lá, você vai aprender os botões, vai saber para que serve, mas sempre tem um focozinho ali no resultado, ferramenta é uma consequência, tá? Saber se apresentar, ter bons projetos. Irmão, depois disso, cara, pode ser a pandemia que for, você vai conseguir emprego aqui ou fora. Ah, professor, se eu quiser trabalhar fora e tudo, aprendi inglês. É isso aí. Certo? Cara, eu dou os exemplos, por exemplo, cara, eu acho que o maior case que tem da questão do curso, do meu curso, por exemplo, é o TH. O TH estava aqui na live agora há pouco. O TH é um moleque de 17 anos, isso serve de inspiração para todo mundo que acha que circunstâncias, fatores externos influenciam demais na sua carreira, como pandemia, como crises, por exemplo. Moleque de 17 anos, mora no interior de Minas Gerais, um lugar totalmente que não existe mercado 3D. O cara começou a estudar, se dedicou, e assim, o mérito é meu, como professor, eu diria que quase nada, o mérito é dele, porque ele estudou. Eu ensinei, eu passei o conteúdo, mas o mérito é dele. Então, ele foi lá, estudou horas e horas e horas por semana, e em dois, três meses de curso, o cara montou o PC Gamer dele, conseguiu montar o PC Gamer para ele trabalhar melhor, conseguiu comprar monitor, segundo monitor, conseguiu ajudar a família, conseguiu fazer um monte de coisa. Então, é questão de querer. Se você quiser, você consegue fazer, porque difícil a técnica em si não é, o que é difícil é vender. Exatamente. É o que eu falo aqui, o Marcondes, poxa, enquanto tem um monte de gente aí com o Super PC dormindo, Marcondes está aqui com o PCzinho dele, Celeron, ele vai tentar fazer usando o Blender, mas vai conseguir fazer. Eu nem sempre tive muito equipamento bom, mas da mesma história que o Matheus falou do aluno aí. Você vai pegando devagarzinho, cara, eu botava em 98, Matheus, eu fazia trabalho no Photoshop, botava para renderizar e ia dormir, porque demorava para salvar, uma imagem de 300 de 300 DPI, meu amigo, naquela época, para salvar não era qualquer um que tinha não, então você imagina, eu e o Matheus estamos aqui, eu comecei 9 horas, vai dar meia noite, a gente tinha motivo para estar aqui, eu podia estar tomando cerveja, estamos aqui ensinando para vocês de graça, a pessoa está querendo se mostrar, não, eu amo ensinar, o Matheus também ama ensinar, quem está aqui é quem ama aprender, então a gente acredita em vocês, eu acredito, os que estão lá com a gente sempre, meu irmão, cara, só depende de vocês, a ferramenta está aí, o Jackson está falando aqui que o primeiro PC dele ele montou com peças vindas do lixão, e o Jackson está lá fazendo o trabalho dele, com certeza o 3D, esse não é o trabalho principal dele, eu vejo alguns trabalhos do Jackson, é coisa que ele vai incrementar para sobressair o trabalho dele em relação a outros, o Marcones com certeza pode chegar aqui daqui a 8 meses e dizer, não, eu consegui comprar meu, peguei o curso de vocês, fiz, prendi na marra ali com o que eu tinha, consegui aplicar, fazer, usar as técnicas, adaptar, e consegui fazer, perfeito, o negócio está indo aí, exato, comprar o curso, cara, é o que eu sempre falo, qual que é a minha promessa, imagino que seja parecida com a sua também, a minha promessa é o seguinte, eu vou te transformar em um profissional de alto nível, que vai cobrar muito bem, que vai se destacar, que vai fazer tudo isso, fazer aquilo, mas tem um adendo, essa promessa ela não se autoconstrói, ela precisa da dedicação do cara, o cara precisa estar lá, quebrar a cabeça, suando, chorando sangue se necessário, para conseguir chegar onde ele precisa chegar, porque eu sozinho não consigo fazer muita coisa. Eu sempre faço três promessas, só tenho três promessas sempre que eu faço para os meus alunos, primeira, o software não vai ser mais um problema, ele vai ser a solução, por isso que você está procurando o curso dele, segundo, você vai conseguir uma nova profissão, e a terceira, você vai conseguir a nova profissão, usar o software para poder ganhar o que você acha que você merece. Isso. Eu não estou aqui para escutar crítica ou para ver o aluno fazendo um curso e depois não usando para nada. Cara, usa o que você ama e o que você quer fazer. Se eu ganho dinheiro com a ferramenta, já viajei, mundo afora, já trabalhei fora, já voltei, não com 3D só, pessoal, com transmissão de futebol, em geral, com transmissão, mas usando sempre recursos de 3D e sabendo cobrar como diretor, vocês não se enganem que não é porque eu ensino 3D que eu sempre trabalhei com 3D, eu trabalho como diretor de cena onde na maioria das vezes eu estou cobrando outras pessoas pelo 3D. Aí o cara chega lá para mim e vai fazer um negócio de Kit Kat e o cara diz não, eu preciso de um mês para fazer isso aí. Eu digo não, meu amigo, eu vou fazer isso aqui em duas horas. Muitos de vocês tem que ter na cabeça de vocês também que vocês às vezes podem querer aprender 3D, 2D para poder ter uma profissão maior, para poder montar uma empresa ou então para poder ser um diretor e poder saber para onde é que vai. Por aí vai. Perfeito. Certo? Maravilhoso. Pessoal, se ninguém tem mais nada para dizer nós vamos embora, dormir que amanhã é quinta. É, se tiverem dúvidas aí de modelagem eu prefiro passar para o Anderson e se você tiver alguma dúvida de render aí que sobrou que vocês quiserem saber estamos aqui. e seis e meio eu tenho que acordar para trabalhar que nem vocês. Certo? E mais? Se tiver alguma coisa aí vamos pensar uma pergunta aí e vamos se despedir. Matheus, se tiver o link do teu curso me passa aí que é o tempo que eu já boto aqui na conversa do pessoal. O curso agora está com o carrinho fechado mas como não tem curso a gente pode passar o grupo que é o grupo de estudos lá quem quiser entrar para alunos e não alunos então é liberado para todo mundo eu vou mandar o link aqui para você você compartilha com o pessoal. A gente vai estar lá agora depois que a gente sair daqui então se quiserem trocar uma ideia a gente sempre está por lá. A gente vai deitar vai dormir mas vamos estar por lá. Ó, vai ser aqui no Skype. Show Marcones. Marcones é meu aluno na MX e tem todos os cursos da Uden e usa Blender que louco. E tu consegue adaptar né Marcones? Marco Patriota descansar nosso amigo químico aí passou o link? Passei tá vou botar aqui e nós vamos dormir que eu gosto muito de estar com vocês mas eu estou morrendo de sono mentira não estou com sono não pessoal ainda tenho que eu ainda tenho que fazer o almoço da manhã cara eu fiz a foto do macarrão postei não sei se o Matheus viu mas eu vi eu comi já macarrão do guerreiro eu tenho que fazer mais se vocês quiserem a palavra da próxima semana ao invés de ser de game eu posso fazer de culinária olha só mas eu cozinhando não é 3D não perfeito perfeito você conseguiu pegar aí o link já passei boa então pessoal entra lá no grupo que lá no grupo a gente está lá o Anderson está lá também tá vamos lá pessoal só para dizer os números aqui para vocês pessoal da live a gente teve um pico de 26 pessoas simultâneas 17 pessoas disseram que gostou eu não vi se alguém se inscreveu pelo menos eu não vi nenhum aviso aqui e teve 140 reproduções muita gente botar um recadinho pessoal aqui no final Anderson só que é o seguinte eu estou com lá no meu Instagram eu estou com caixinha de perguntas abertas se não me engano até amanhã de tarde é a caixinha está aberta até amanhã de tarde mais ou menos tem um tempo então se alguém quiser fazer alguma pergunta e não quiser fazer no grupo de maneira anônima pode mandar lá na minha caixinha de perguntas com o Instagram com o Instagram é arroba3dproclub do jeito que está aqui mesmo podem mandar mandar para o pessoal na coisa podem mandar lá na caixinha de perguntas dúvidas também eu ajudo da melhor maneira que ideia Marcos 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 Rodrigues quero ver os teus projetos no Toolbag deixa de enrolar Flávio seja muito bem-vindo espero que você se inscreva no canal e próxima quarta-feira a gente vai estar aqui eu não sei se a próxima quarta-feira eu vou conseguir fazer a live com o Matheus que ele tem as vidas dele eu fico fazendo os convites aleatórios mas a próxima é a próxima live vai ser de eu vou escolher um jogo e pode ser que o Matheus faça um render aí eu vou ter que fazer o modelo eu não queria só se o Matheus quiser modelar eu vou vir aqui e digo para vocês tá bom? show então eu convido outro aluno aqui e vejo direitinho tem o aluno o Anderson que ele já ia fazer a próxima que ele não conseguiu fazer a primeira que o computador dele deu problema e ele criou coragem e fez o investimento não sei se ele já vai conseguir fazer se não eu já já eu já fiz o convite para o Matheus aqui a gente vai vendo e eu coloco o anúncio para vocês aí assim que possível perfeito beleza? o Marcondes já está lá no 3D Proclass o Flávio também já está agradecendo aqui o Marcos também já está no Behance lá com as facas eu depois vou dar uma olhada me passa Marcos que eu quero ver pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom e na live anterior eu tinha dito que essa live ia ser de After Effects então eu menti eu acabei fazendo de outra coisa não foi porque eu quis foi porque eu não consegui deixar o material pronto e esse diabo desse perfeccionismo que eu estou tentando melhorar tá mas vai dar certo tá bom espero realmente que vocês tenham gostado eu agradeço demais o Matheus mais uma vez e todo mundo que participou até agora os 3Dzeiro de plantão como diz o meu amigo Marco Patriota tá Matheus não termina não fecha ainda do Skype porque a gente ainda pode continuar trocando ideia rapidinho tá eu espero que vocês tenham gostado galera e eu vou encerrar essa live por aqui e Matheus eu deixo a live liberada pra galera ou eu bloqueio pode pode deixar liberada pra galera por mim não tem problema e só uma coisa um cara mandou uma pergunta ali falando de Packshot só vou deixar um link pra ele aproveitando que talvez seja bom que é esse link aqui ele diz que tá no seu grupo também do 3D Proclass ah legal iluminação iluminação profissional para Packshot tá aqui pode mandar esse link aqui pra ele Anderson por favor aí a gente já fecha pra ele não perder tá peraí só um daqui a pouco as lives a gente vai ter que cobrar como consultoria mas não pode falar que é mentoria que se não aparece uns doidos daquele live e fala pra gente que a gente é coach pois é eu não entendi ainda cara eu tô entendendo até agora eu tô tentando entender agora que pessoal só aqui uma conversa de bastidor o Matheus no grupo do Matheus ele disse que fazia mentoria faz mentoria pra alunos fechado isso aqui aula particular mentoria é aula particular certo? que você paga pro cara dar aula só pra você pra tirar ali as suas dúvidas que você tem eu chegou um cara lá aleatório no grupo do Matheus acho que foi no grupo do Matheus começou a falar um monte de coisa e eu não entendi foi no direct do Instagram né e bom meu irmão se não ajuda não atrapalha tá doido cada uma aparece três cada uma show galera boa noite boa noite Eduardo Silva chegou aí boa noite abençoado Edu chegou no final não sei se é Eduardo o Silva chegou no final não sei se ele tava acompanhando mas a gente tá encerrando por aqui eu vou bater mais um papo com o Matheus mas é no privado aqui tá bom pessoal? realmente eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida fala no Instagram Anderson Silva Arte no 3D Proclass do Matheus pessoal muito obrigado mais uma vez e até próxima quarta-feira live de gameplay tá? eu vou ver qual o jogo vou ver quem vai ser a vítima porque eu vou só jogar dessa vez eu vou tentar ficar mais calado vou deixar o cara fazendo a coisa lá sozinho e vamos nessa um abraço pessoal tudo de bom valeu 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 valeu